Estamos no ar já? Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro simpósio do Núcleo de Apoio Contábil Fiscal, NAF da UFC, em parceria com a Universidade de Fortaleza, a UVA, Cefaz e Receita Federal. Estamos iniciando esse primeiro simpósio, então, e aqui eu vou apresentar a professora Ariane, que vai fazer a moderação do primeiro bloco do nosso trabalho. Professora Ariane Firmeza Mota Nascimento, ela tem doutorado em Ciências Contáveis pela Universidade Federal da Paraíba, é mestre em Administração e Controladoria e graduado em Ciências Contáveis pela Universidade Federal do Ceará, é nossa professora do Departamento de Contabilidade da UFC e é membro efetivo do NAF. Teve experiências anteriores em empresas de auditoria, contabilidade e indústrias. Então, a professora Ariane vai fazer a parte da moderação do primeiro bloco de hoje, nós vamos ter aqui no primeiro bloco as duas professoras coordenadoras do NAF, da Unifor e da UVA. Professora Ariane, boa noite, interessante, então aí você pode iniciar a sua tarefa de hoje com relação à moderação desse primeiro bloco. Vamos lá, boa noite, voltando. A gente desliga e acaba esquecendo. Bom, a gente vai eu sou a professora Ariane Firmeza, é um prazer estar aqui com vocês no primeiro simpósio de educação fiscal e educação financeira do NAF UFC. E com a gente vamos ter duas convidadas, né, duas professoras e eu vou chamar aí a professora Ana Beatriz e a professora Cíntia, né, Cíntia Aquino, para a gente estar debatendo, conversando sobre essas ações, sobre experiências do NAF, aí da Unifor e da UVA. Bom, a professora Ana Beatriz, né, é doutora em administração e controladoria pela UFC, pela nossa casa, né, é mestre em administração e controladoria também pela UFC. Além de ter várias experiências aí na parte da gestão pública de alguns municípios, né, foi, foi controladora geral de um município cearense, diretora de orçamento e contabilidade também de um município cearense e atualmente é coordenadora do grupo de estudos, né, bate-bola acadêmico, além de fazer, de ser coordenadora do NAF da Unifor. Em seguida, eu vou apresentar logo também a professora Cíntia, né, que vai debater com a gente. A Cíntia Aquino é bacharel em ciências contábeis, especialista em controladoria também pela UFC, é todo mundo de casa. Ela, ela tem ainda, fez MBA em IFRS, é coordenadora do NAF da UVA, né, atuou aí na contabilidade da Cefaz durante um período, além de ser, de ter sido diretora da Divisão de Material e Patrimônio da UVA e atualmente é professora da Universidade Estadual Vale do Acara UVA. Então, pessoal, vamos começar aí, cada uma fala 20 minutos, eu acho que é suficiente, a gente deixa 10 para conversar entre si, entre os convidados, tá bom? Pode começar, Bia. Bom, boa noite a todas. Obrigada, professora Ariane, boa noite, professora Cíntia, é um prazer estar aqui de volta à casa, né, a Universidade Federal do Ceará, que eu tenho tanta gratidão por me proporcionar uma formação de excelência, né, ao professor Marcos Vinícius, ser meu mentor, trabalhei muito tempo, inclusive, o Prêmio de Educação Fiscal, o Cefim se deve muito ao professor Marcos Vinícius, ainda na época da graduação, então falar de educação fiscal e educação financeira me traz muitas boas memórias. Eu entrei na Universidade Federal do Ceará no meu primeiro semestre já, discutindo, né, refletindo qual seria o meu trabalho de conclusão de curso. Olha aí, já entra pensando já no final do curso e já estava ali refletindo, eu só tinha duas opções na minha cabeça, ou iria escrever sobre educação fiscal ou sobre educação financeira, e terminei desenvolvendo ali o TCC sobre educação fiscal, com o apoio do professor Marcos Vinícius também, que nos renderam aí alguns frutos. Então, sou apaixonada pela área, reforço aqui que é um prazer estar aqui, quero saudar todos que estão presentes, os alunos, professores da Universidade Federal do Ceará, eu vi que o professor Érico está aí também, quero saudar o professor Érico, todos os alunos, professores da Universidade de Fortaleza, temos, eu vi aqui no chat também o Felipe Dereck, que é o nosso aluno do curso Ciências Contábeis na Universidade de Fortaleza, membro do NAF e também presidente do NAF Student Board. Durante a apresentação aqui, rapidinho, eu vou falar sobre o NAF Student Board, então quero cumprimentar também os alunos e professores da UVA, né, que também estão participando. Eu vou compartilhar a tela, fiz uma breve apresentação, tentando sintetizar o que nos pediram para compartilhar as experiências, queria pedir aí se puderem compartilhar a tela, sobre as experiências da Universidade de Fortaleza, nesses últimos dois anos, né, principalmente em função aí desse ambiente de pandemia. Então, trazendo aqui algumas experiências e ações da educação fiscal e financeira do NAF da Unifor. Bom, objetivos do NAF se assemelham muito aos objetivos de cada um dos NAFs das demais universidades. Nós temos três intuitos principais. Primeiro, promover o intercâmbio de experiências e conhecimento técnico-científico entre universidade, governo e mercado. E aí faz todo sentido a gente estar conversando, inclusive, tendo a participação da Joselice, né, doutora Joselice, representando aí a Receita Federal. E o mercado. Também não adianta a gente só conversar com o governo e ficar alheio ao que o mercado espera dos novos contadores. Então, um intuito muito grande da Unifor é a gente linkar essa prática contábil com o governo, com os órgãos fazendários, mas também com as empresas, com o mercado. Desenvolver a consciência fiscal para a formação de cidadãos cientes dos seus direitos e deveres. Proporcionar vivência prática aos discentes, contribuindo com a formação profissional contábil, dotada de responsabilidade social e ética. Bom, aqui a gente, cabe ressaltar que a Unifor, ela tem desenvolvido várias parcerias, vários termos de cooperação técnica com os órgãos, não só fazendários, mas também órgãos de poder executivo, de controle interno, tirando aí o máximo potencial dessas parcerias. Então, a gente tem termos de cooperação com a própria Receita Federal, com a Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, com a Secretaria de Finanças do município, com o Conselho Regional de Contabilidade, inclusive, não só as capacitações que a gente realiza essa parceria, mas também com trocas, né? Então, por exemplo, o próprio encontro do Conselho Regional de Contabilidade, do CRC Jovem, aconteceu também neste semestre na própria Unifor. A gente tem um recente contrato, né, de parceria, o convênio de parceria com a Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará, que a gente firmou no final de 2020, e bem como com o Tribunal Regional do Trabalho, TRT. O intercom com o governo, né, com essa, com tanto os órgãos aí do poder executivo, seja fazendários ou de controle interno, tem rendido aí para nós, né, do NAF, da Unifor, bem como para os alunos em geral da Universidade de Fortaleza e todos os clientes, os nossos clientes, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho quem são esses clientes, tem nos rendido aí possibilidade de ampliar a visão da educação fiscal, a visão de uma educação tributária voltada exclusivamente para atributos e pensar em cidadania, né, então se vocês observaram, por exemplo, tem dois aqui que eu coloquei, cidadania, papo de cidadania, que foi com a Receita Federal, né, a participação do Filipe Dereck, nosso aluno, e a cidadania agrofiscal, acredito que a Joselice vai falar daqui a pouco também, mas a gente também pensa, né, e sempre busca ali essas parcerias para falar sobre o mercado, né, então teve aqui a participação do auditor Gelson Machado, a gente convidou também para falar na Unifor, com a live, né, estou dentro, sobre como declarar ações, criptoativos e outros investimentos. Hoje, porventura, pela manhã a gente teve a participação do Tiago Nigro, né, trazendo agora não o governo, mas o mercado para falar também sobre investimentos, né, então participação da Cefaz, capacitação da Cefaz, Cefim, Receita Federal, CRC, né, o próprio NAF, desenvolvendo as atividades voltadas aí, então, para a disseminação dessa educação fiscal, em que a gente promoveu ali a semana do Imposto de Renda, com capacitações, treinamentos, elaborando, né, ensinando e aprendendo, né, a elaborar essas demonstrações. E não poderia deixar de falar do Student Board, NAF Student Board, que é uma organização aí dos próprios membros voluntários do NAF, de âmbito nacional, e hoje o presidente do NAF Student Board é o Felipe Dere, que é aluno também da Unifor, né. Vale ressaltar que a importância desse do NAF Student Board é a gente poder perceber quais são as demandas dos próprios alunos que estão lá na linha de frente, né, falando ali com os cidadãos, de forma geral. Aqui a gente tem o intergâmbio com o mercado, então, várias reportagens, né, então, falando aqui com as redes de televisão, TV Verdes Mares, né, TV, TV Jangadeiro, trazendo aqui pessoas do mercado para falar, auditores, a gente participou também de podcast da Verdinha, hoje saiu uma matéria também no Diário do Nordeste, voltado para a educação financeira, então, o nosso foco não é exclusivamente educação fiscal, estão reunindo aí educação fiscal, educação financeira, pensando também no controle, controle interno, compliance, então, a gente busca vocês sempre trabalhar nesse sentido. Aproveito para convidar todos a participarem na próxima terça-feira, a gente vai ter o Bate-Bola Contábil, então, falar sobre contabilidade no futebol, com a participação do presidente do Conselho Regional de Contabilidade e do Ceará Esporte Clube, saudações alvinegras aí ao professor Marcos Vinícius. Bom, e aí falei que a gente ia comentar sobre os clientes internos e externos, os clientes internos da Unifor, que a gente percebe, né, os próprios discentes, docentes e colaboradores em geral, os clientes internos, a comunidade do entorno, comunidade que nos procura, pessoa física de baixa renda, microempreendedores individuais e organizações sem fins lucrativos. Sobre a nossa equipe, nós somos duas coordenadoras, nós temos a professora Alessandra Ponte, que ela realiza a supervisão de atendimentos, ela está à frente do nosso programa de mentoria, um dos principais produtos do NAF, da Unifor, bem como o network com o mercado e o Tribunal Regional do Trabalho. Eu, enquanto coordenadora do NAF, também realizo a supervisão de atendimentos, assim como a professora Alessandra, sou responsável pelo programa de compliance e estruturação contábil financeira, em que a gente está tendo a primeira edição, esse programa de compliance a gente seleciona empresas para poder participar, microempreendedores para poder participarem desse acompanhamento durante o semestre. Mídias digitais, então também fico à frente da supervisão das mídias digitais, tanto no nosso podcast, no Spotify, do Instagram, então todos os conteúdos do Instagram, postagens, reels, stories, enfim, e também o nosso contato via e-mail. Pesquisa também, nós temos um grupo de pesquisa, acredito que a professora Ariane comentou no início, sou coordenadora do Bate-Bola, grupo de estudos Bate-Bola, mas também faço parte do grupo de estudos do próprio NAF. Então, a gente desenvolve várias pesquisas e também fica à frente do network com os demais órgãos, estão Receita Federal, Cefaz, Cefim, CRC, CGE. E os nossos discentes, né, nossos membros voluntários, são os próprios alunos do curso que participam e realizam os atendimentos à comunidade, a criação de conteúdo para as mídias digitais, nossas cartilhas também, capacitações e pesquisa acadêmica. Principais produtos que o NAF tem desenvolvido, né, como experiência e de educação fiscal e financeira, as próprias orientações fiscais a nível federal, estadual e municipal, então orientações e auxílio ao cumprimento das obrigações tributárias federais, estaduais e municipais. Auxílio pericial e trabalhista, a gente tem uma disciplina, inclusive, no nosso curso, que é perícia contábil, né, todos vocês vão ter também, e nessa disciplina os próprios alunos, eles fazem cálculos periciais, a gente tem uma parceria também com o fórum, além da nossa parceria com o próprio TRT, né, então auxílio a processos de órgãos parceiros, como Tribunal de Justiça e Tribunal Regional do Trabalho. Vou aqui comentar, tem alguns errinhos aqui, vou usar o que eu aprendi com o professor Marcos Vinícius, aqui foi erro do estagiário. Orientações contábeis à gestão, então orientações e auxílio à abertura de microempreendedores individuais, custos, precificação e análise de demonstrações contábeis. Nós temos também o programa de compliance, como eu havia comentado, o programa de compliance e estruturação contábil financeira, que consiste na elaboração e acompanhamento de estratégias de compliance e estruturação contábil financeira, de acordo com o perfil e a demanda de cada MEI participante do programa, então eles participam no processo seletivo, já tem que ter ali o MEI em funcionamento, né, a gente abriu tanto para MEI quanto para organizações sociais, né, sem fins lucrativos para participarem. No caso, a gente está atualmente com dois microempreendedores individuais participando do programa. Nós temos o programa de mentoria de carreira, que a gente está à frente à professora Alessandra Ponte, juntamente com a nossa coordenadora do curso, Alexandra Siebra, que consiste no desenvolvimento de competências e habilidades necessárias para se destacar na área escolhida, a partir de trocas de experiências com profissionais da contabilidade, gestão, moda, marketing, jornalismo e direito. Então, é um programa que a gente direciona aos próprios alunos do curso quanto a essa carreira aí, pensando aí nessa carreira que eles almejam ter num breve espaço de tempo. Então, semanalmente há encontros dos alunos com, no programa de mentoria, em que eles apresentam, têm as experiências e apresentam também determinadas atividades e têm o contato com esses diversos profissionais. E o programa de educação continuada, consistindo aí no próprio ciclo de palestras que a gente tem com a controladoria e ouvidoria geral do Estado do Ceará, as lives que a gente promove, as chamadas lives CCG, no caso a gente vai ter na próxima terça-feira com o presidente do Conselho Regional de Contabilidade, os grupos de estudos, as pesquisas científicas aplicadas, bem como a criação de conteúdo nas mídias digitais, que aí exigem que os alunos, que, né, que nós, membros do NAF, estejamos aí sempre atentos e realizando aí essa educação continuada. Aqui eu convido vocês a acessarem o site oficial do NAF, da www.unifo.br barra NAF. Então, o NAF aqui é responsável aí por aprimorar esse conhecimento acadêmico e também prestar essa assistência aí gratuita à população. Nós temos aqui, entre as mídias digitais, já havia falado, a gente tem o podcast do NAF, é o NAFcast, o podcast do NAF da Unifor, com alguns episódios já, a gente tem a playlist do NAF no YouTube, o canal do Instagram, NAF.fortaleza, arroba NAF.fortaleza, e também cartilhas que são desenvolvidas pela equipe e que a gente disponibiliza através do Linktree, um atalho, né, para baixar aí esses materiais. Bom, quanto à nossa eficiência, a gente conseguiu observar que as mídias digitais aumentaram 89% o alcance das ações do NAF, comparando o que a gente teve já até o momento, né, em setembro de 2021 e o que a gente vivenciou em 2020. Lembrando que em 2020 a gente criou aí as nossas mídias digitais, a partir de abril a gente criou as mídias digitais e passou a atender no modo aí virtual, realizar os atendimentos virtuais. Então, a gente já estava ali, mais ou menos, nesse formato digital, mas ainda em maturação, né, então possibilitando aí atender os nossos objetivos, tornando a atuação do NAF mais efetiva quanto ao ensinando e aprendendo da Unifor. Quanto ao alcance, eu trouxe esse gráficozinho aqui que a gente pode perceber, esse que está mais escurinho, representa que a quantidade de pessoas beneficiadas pelas ações do NAF em 2020. E a gente consegue observar, né, que até setembro, que a gente só tem os números até setembro, a gente ampliou bastante os atendimentos em função, atendimentos, alcance das pessoas que participaram dos nossos eventos nessas atividades a partir da utilização das mídias digitais. Quanto às principais demandas, as principais áreas que os contribuintes, que os cidadãos nos procuram, quanto às orientações 2020 e 2021, tanto pelo telefone, quanto pelo e-mail, esse que está de roxinho aqui, são as demandas de 2020, né, então as principais continuam sendo ainda da declaração do imposto de renda e auxílio aos microempreendedores individuais, desde cadastros, enfim, regularizações, continuam sendo os principais. Mas a gente teve um plus muito grande, um aumento muito grande quanto a essas demandas e atendimentos também, né. E aí, tendo também demandas no tocante, abertura de empresa, a regulação de CPF, CNPJ, o próprio ITR, tá, Jazelyse? A gente também teve procura aqui sobre ITR, FGTS, TCMD, cálculos periciais, o nosso programa de complais, estágios, custos e precificação, então também empreendedores buscando informações sobre custos do seu produto, enfim, do seu serviço e como precificar, DCTF, GFIP, seguro desemprego, auxílio emergencial e SPED, tá. Bom, a Unifor, a gente acredita muito no TRIPÉ, né, Ensino, Pesquisa e Extensão na universidade, então o NAF não é diferente, a gente tenta, busca, né, um dos propósitos é a gente alimentar o NAF de experiências, de produtos, considerando o TRIPÉ, Ensino, Pesquisa e Extensão. Então, além do material de ensino que a gente tem buscado realizar, elaborar, divulgar, disponibilizar, e as ações de extensão, no tocante aos atendimentos, propriamente dito, a pesquisa também representa um pilar fundamental ao NAF. Em 2020, nós conseguimos aprovar cinco artigos em eventos científicos, e em 2021, ainda não encerrou, né, o ano, a gente já conseguiu aprovar 13 artigos em eventos e periódicos. Aqui a gente tem o telefone, então, tinha um pouquinho de tempo, quis ser o mais breve possível, o telefone do NAF, e-mail do NAF e o site, ficamos aí à disposição de vocês. Mensagem final que eu gostaria de compartilhar, porque fazendo parte da Unifor, que acredita no Ensinando e Aprendendo, do NAF, né, acreditando aí nessa disseminação da educação fiscal, educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo, né, uma mensagem que eu queria deixar para vocês, o nosso Paulo Freire, e estou à disposição, quem quiser tirar alguma dúvida, colocar aí alguma dúvida no chat, ou pode entrar em contato comigo pelo e-mail, pelo LinkedIn, pelo Instagram, pelo Twitter, tá? Então, a gente ficou à disposição de vocês. Obrigada, Ana Beatriz, tudo certo? Eu sou suspeita para falar também do NAF, mas, assim, para mim, é a iniciativa que melhor representa aí a extensão, o projeto de extensão na área, na nossa área, né, que não se limita, né, a questões fiscais que direcionam o andamento de toda empresa, né? Mas aí vamos passar a bola, já que a gente está falando, falou de, é uma linha de pesquisa sua, né, questão de clubes, de futebol, de projetos, para a Cíntia, para comentar aí sobre essas ações e experiências que você teve junto com os extensionistas em NAF da Uva. Contigo, Cíntia. Boa noite. Queria cumprimentar, né, a professora Ariane, a professora Ana Beatriz, tá? Também sou da casa, né, Bia? Somos aí, cria do professor Marcos, tá? Bom, gente, nessa noite, né, a gente vai falar, eu vou falar um pouquinho aqui, a gente foi, eu e a Bia, né, a gente foi chamadas, né, nós fomos chamadas para falar um pouco aí sobre as nossas experiências, né, nos nossos núcleos. Bom, atualmente eu queria apresentar, né, a nossa equipe, é formada por mim, a coordenadora, o professor Israel Lucas, e hoje nós estamos com dois bolsistas, a Nayara e o Jorge, tá? Então, assim, inicialmente eu vou apresentar as ações que o NAF da UVA, ele já realizou ao longo desse tempo, né, de 2019, 2020, pra cá. Eu acho que foi um marco, um marco grande, foi o período de quarentena, né, pra quem não sabe, a UVA que a gente, que eu trabalho em Sobral, tá? Que a universidade é em Sobral, Então, o NAF aqui, ele ainda foi instituído, ele ainda é instituído somente aqui na universidade, na UVA, tá? É diferente da capital de Fortaleza, eu tô falando igual o pessoal daqui, né, a capital. O pessoal de Fortaleza, o NAF, ele já é bastante instituído, então, pra gente, quando houve a pandemia, né, a gente precisou atuar de forma online, de forma remota, foi quando a gente ganhou, efetivamente, visibilidade, tá? Aqui na nossa região. E o que é que a gente fazia, né, o que é que a gente faz? A gente também, assim como o NAF da Unifor, a gente também cria conteúdo digital, né, nas redes sociais, então, a gente fez o passo a passo do auxílio emergencial, ano passado foi a nossa maior demanda, foi sobre o auxílio emergencial, sobre regularização de CPF, e o pessoal do NAF, a gente teve que fazer seleção extra de estagiários, porque muita gente ficou atuando no Instagram, era direto, né, a gente era até bloqueado no Instagram, de tanto que a demanda era tão grande, aí, de vez em quando, a gente só podia, tinha que esperar uma hora pra entrar no Instagram, tá? regularização de CPF, aí nós falamos também, nós tiramos dúvidas sobre imposto de renda, aí nós sempre, todo ano, a gente faz o workshop do imposto de renda, fizemos um NAF Talk também, até a Ana Beatriz, o professor Marcos estava presente, a Lara, né, o Paulo Henrique, tá? Também a gente participou dos grupos de estudos, dando palestra, uma das palestras foi Tributos e Incidentes na Atividade Agropecuária, foi aí que a gente pôde falar um pouquinho de educação fiscal, tá? Poder falar, né, o que é, que são esses tributos, pra que eles existem. Também, a equipe do NAF participou, né, no webinar da Receita Federal, promovido pelo Rede NAF, a nossa ex-aluna, a Lara, né, que ela já se formou. Também a gente estava atuando na pré-semana da contabilidade, falando sobre educação fiscal, também fizemos o NAFTAL aqui pro preparatório pro exame de suficiência, né, declaração do imposto de renda, pessoa física, esse ano novamente, e, nesse ano, né, a gente está mais focado mesmo em criação de conteúdo pra alcançar aí um número maior de pessoas, tá certo? Bom, então, hoje, os nossos atendimentos estão sendo realizados ainda de forma online, nós ainda não voltamos de forma presencial, que é outra diferença também da nossa instituição, né, porque como a UVA é em Sobral, a maioria dos alunos não são em Sobral, eles são das regiões circunvizinhas, tá? Então, não era diferente, não ficou diferente com, agora, nesse período, né, remoto. Então, antes da pandemia, eles atendiam de forma remota, de forma presencial, a gente tinha uma sala que a gente compartilha com a empresa Júnior, da UVA, tá? E agora, a gente está com o nosso atendimento 100% online, né, pelo Instagram, aí a nossa página, a gente já atingiu mil seguidores, tá? E também pelo e-mail, na fiuba.gmail.com, ok? E quais são as atividades hoje realizadas, né, atendimentos tanto pelo Instagram, quanto pelo e-mail, participação em treinamentos, cursos, palestras, e criação de conteúdo para as redes sociais. Acabei esquecendo de colocar aí, né, que os meninos também, eles fazem pesquisa, tá? Bom, aí, tanto é que hoje, para falar um pouquinho, né, das ações do NAF, eu quis trazer esse trabalho, que foi agora aprovado para o CMEAD desse ano, que ele fala justamente sobre controle social e nível de educação dos municípios cearenses. A gente viu na literatura, a Lara, aquela que participou, né, é, nossa ex-aluna que participou lá do, da Coisa da Receita, ela também fez sua pesquisa do TCC voltada ao controle social. Ela passou dois anos no NAF, como estagiária voluntária, e ela simplesmente ficou apaixonada, tá, pelo controle social e queria pesquisar sobre esse assunto, tá? Então, a gente fez essa pesquisa com a Lara, eu, e o professor Clayton, que ele também é doutorando, né, da UFC, e ele é professor do IFPI, tá? Bom, o objetivo dessa pesquisa, eu vou trazer só alguns pontos, porque a gente percebeu na literatura, pessoal, que a gente queria trazer isso para vocês. A gente percebeu na literatura que existe, sim, uma relação entre a qualidade da educação e o nível de exigência dos cidadãos, tá? Então, quanto mais esse cidadão, ele está preparado, né, ele tem um nível educacional maior, mais ele consegue estar engajado nessas causas, de saber, de controlar o governo, tá? Então, o objetivo da nossa pesquisa foi analisar a relação entre o controle social e o nível de educação dos municípios cearenses, né? Então, foi uma pesquisa descritiva, documental e quantitativa, analisamos os 184 municípios cearenses, o período de análise foram esses três anos, 2016, 2017 e 2018, porque uma das variáveis que nós utilizamos foi começada a ser utilizada a partir de 2016, tá? E uma das outras só tinha até 2018. Então, a gente fez análise aí, estatística, que a gente vai trazer aqui para vocês, tá? Então, o que foi que a gente analisou, né? Como que a gente foi analisar a relação entre o controle social e esse nível de educação? A gente também percebeu que a literatura, ela ainda atrela muito o controle social relacionado à transparência, transparência, tá? Por isso que a gente fez como variável aí dessa pesquisa, o índice de transparência municipal, que é o índice, né, atual aqui do Tribunal de Contas do Estado, ele valia de 0 a 10. E para analisar o nível de educação, nós analisamos os indicadores, tá? Do Estado do Ceará, né, pelo IPS, pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará. Então, a gente analisou o desempenho no SPA-S, é como se fosse uma prova, né, que é realizada tanto todo ano, no quinto, no final do ensino de português e matemática, a taxa de aprovação, taxa de abandono e taxa de distorção, idade séria. Algo que foi que a gente percebeu, né, nessa pesquisa, a maioria dos municípios cearenses realmente possuem alto índice de transparência e, além disso, as variáveis educacionais demonstraram avanços no ensino cearense em todos os indicadores, certo? E destaca-se os municípios de Fira e Ferreiras e Sobral, né, gente? Eu não poderia deixar, né? Sobral aí se destaca, né, na educação, então, né, enfim. E foi por isso que a gente estudou, na verdade, o Estado do Ceará, né? Por que os municípios cearenses? Tanto por Sobral ser um destaque nacional, em âmbito nacional, ele é estudado, mas também o Estado do Ceará e os municípios cearenses, ele realmente está se destacando também no Brasil, tá? Bom, aí como foi que a gente analisou essa relação, né? A gente fez, primeiro, uma correlaçãozinha para verificar essas variáveis e a gente verificou, sim, que existe correlação a uma significância, né? Tanto a nível de 5% quanto a 1%, ou seja, quanto maior o desempenho no SPA-S, maior o índice de transparência desse município, quanto maior a taxa de aprovação, maior o índice de transparência, o que é diferente entre taxa de abandono e distorção, né? Que é o contrário. Quanto maior a taxa de abandono e maior a taxa de distorção, menor o índice de transparência, né? São inversamente proporcionados. E a gente avaliou também, a gente fez uma pesquisa, né? Verificou se existia relação aqui em a gente dividir os grupos em transparência alta, moderada e baixa. E a gente verificou, será que esses desempenhos na educação aumentaram ou diminuíram em cada grupo, né? E aqui o valor de P, ele revelou que há significância estatística indicando que municípios que apresentam maiores transparências apresentam maiores desempenhos educacionais, tá? Então, foi outra variável que a gente encontrou. Agora, quando a gente analisa aqui essa relação aqui entre transparência, os municípios com alta, a gente fez o teste Tuck, né? para verificar em dois grupos. Municípios com alta transparência e moderada transparência. Há diferença estatística, sim, entre ambos. Quando a gente analisa alta e baixa transparência, moderada e baixa transparência, a gente também verificou, tá? Relevâncias, significância, há diferença estatística entre os grupos. Só que a gente só verificou isso no desempenho do SPA-S, tá? Taxa de aprovação, taxa de abandono e distorção, a gente só verificou, tá? Entre alta transparência e baixa e moderada e baixa. O que é que a gente pode até, né, refletir sobre isso? Então, o nível de educação, ele é mais afetado, tá? Em relação ao desempenho, ou seja, né, mais até do que taxa de aprovação, taxa de abandono e distorção, idade séria. Então, a qualidade do ensino acaba sendo, né, um fator relevante para essa transparência. Então, a gente constatou aí que a aprendizagem em si parece ser mais relevante para a transparência do que a taxa de aprovação, taxa de abandono e distorção, idade séria. Destacando, então, a relevância de realizar-se, né, investimento em políticas públicas que visem melhorar a qualidade do ensino. E não somente taxa de aprovação, você está na idade correta, sim, também tudo isso é importante, mas também é importante a qualidade do ensino, tá? Então, a gente identificou aí formas de melhoria do controle social por meio de investimentos voltados à qualidade do ensino. E como fator limitante, a ausência de informações disponíveis referente a outro período. E a gente, nesse estudo, pessoal, a gente não analisou causa e efeito, a gente só analisou a relação. Existe relação, tá? Se um é decorrente do outro ou não, aí é necessário uma outra pesquisa para que seja verificada essa condição de causa ou efeito, tá? A gente só fez análise de relacional, tá? E espero, né, que tenha sido breve, espero que tenha sido nos 20 minutos. Sigam as nossas páginas, tá? No nafiúva e o nosso e-mail nafiúva.gmail.com Muito obrigada. Prontinho. Aí as duas foram pontualíssimas. Tudo certo. Vamos abrir, então, as perguntas, né? Muita gente falando no chat aí do nosso YouTube. Vamos, pessoal. Tem muita pergunta para fazer. Mas, excelente o debate. O Eduardo já tinha falado isso, né? Mas que sobrava, é sempre um caso de sucesso para a educação, né? Então, com relação ao artigo aí que vocês apresentaram, foi no SEMEAD, né? O SEMEAD foi, sim. Isso, é o SEMEAD. Na verdade, ele foi aprovado. Ele vai se apresentar agora em novembro, tá? Essa pesquisa foi... Essa pesquisa foi bem recente. Foi desse ano ainda. Ah, ela está apresentando. Ou seja, ela já está... Ou seja, em primeiro ponto para os alunos do nafiúva. Em primeiro ponto. Nós estamos falando de algumas coisas, né? Excelente, viu, Cintia? Estava aqui, ó, já gerando vários insights aqui para a gente depois conversar sobre a pesquisa. Achei muito interessante. Muito interessante. Depois quero ler. A agroalha social realmente é bom. Oi? Pronto. É o Luiz, né? Eu pedi para compartilhar os artigos aí que vocês produziram no NAF, né? Sobre a educação financeira. Eu acho especificamente aí com relação... No relacionamento de sociedade, Cefaz, Corinhos, né? Que, inclusive, a professora... Que a Clarissa, né? Vai estar no próximo evento, no próximo debate aí e pode ajudar isso. Pode discutir um pouquinho sobre isso. Sim, eu até respondi lá no chat, mas deixando aqui, né? Na gravação. Sim, colocamos à disposição, né? Tanto pelas redes sociais do NAF. Vocês podem entrar em contato com a gente. A gente disponibiliza tudo. Mas aí cabe ressaltar também que os nossos artigos a gente tem focado mesmo na educação fiscal. a gente tem um trabalho focado na educação fiscal. A gente tem trabalhos envolvendo aí todas as temáticas, né? Da contabilidade. Então... Mas a gente compartilha nosso material sem problema nenhum. Tá? Exato. A questão do NAF... Os assuntos de extensão não dão tempo, né? Para estar produzindo aí trabalhos, né? Na pesquisa... Das atividades do NAF. Deixa eu ver. Tem mais uma pergunta aqui do Luiz. Olha só. Como a atividade... Como a atividade extensiva da universidade, a articulação dos conteúdos, as disciplinas, tem demonstrado ser profícuo. No entanto, para o novo ensino médio, não parece ser prejudicial à formação? Vocês estão vendo? Não sei se vocês estão vendo. Tá... Tá... Para a articulação dos conteúdos... Bom, acho que é com relação à educação financeira, né? Dentro das escolas. Não sei. É isso, Luiz? Se você puder complementar aí a sua pergunta, porque eu não... Aí tá no banner aí, viu, né, Beatriz e Cintia? Acho que teve um problema digital. Eu tô lendo... A minha percepção, não sei se é a mesma de vocês, tá perguntando se... Se, no caso, esse novo ensino médio, que inclui, claro, a educação financeira, se ela não parece ser prejudicial à formação cidadã. A formação... Não sei. Formação Cid, eu acredito que ele queria perguntar se teria algum... Partindo do pressuposto que seja isso que você tá perguntando, já que a gente não tem... Partindo desse pressuposto, eu não vejo como prejudicial a formação cidadã. Pelo contrário, né? Eu acho que a educação financeira, ela se faz imprescindível e quando a gente estuda a educação financeira, perpassa esse estudo da educação financeira também a educação fiscal. Também sou professora de matemática financeira, uma das disciplinas que a gente trabalha na faculdade. E a gente não fala sobre investimentos, sobre financiamentos de uma forma isolada do governo. A gente tá alinhado ali também. A gente tá discutindo aí, por exemplo, inflação, né? Um dos temas aqui que estão mais em debate no momento é a inflação, é a taxa selic, que não está separada do governo, né? Então, eu não vejo como prejudicial a formação cidadã nesse sentido. Eu sei que tiveram mudanças, né? Com relação à quantidade de disciplinas, por exemplo, acredito que física, química, né? Eles tiveram redução, mas eu não vejo que isso irá prejudicar a formação cidadã. Eu acredito que... Eu não tenho propriedade para falar, porque eu não sou professora da educação fundamental, do ensino médio, mas eu acredito que nesse sentido da educação financeira, não. Mas talvez no tempo, né? Que a gente tem menos tempo agora, por exemplo, para trabalhar aquilo que se trabalhava, por exemplo, nas outras disciplinas de relações humanas, né? De relações sociais, enfim. Então, talvez nesse sentido, sim. Mas educação financeira, não. Eu acredito que é um ganho para a gente. Você, Cíntia? Concorda? Concordo, Bia. Na verdade, eu não... Eu confesso, né? Aí, eu confesso que eu estou muito por dentro do que está acontecendo com essa reforma do ensino médio, tá? Eu sei que agora, né? Vai ter as disciplinas bases, né? E depois as pessoas vão se especializar em áreas específicas. Aí, talvez isso, né? Ele acredite que traria algum problema para a educação financeira. mas se for tratado, né? Nas disciplinas bases, acabaria que não... Não ia prejudicar. E como a Ana Beatriz comentou, esses assuntos de educação financeira e educação fiscal são muito importantes. Olha o que a gente está discutindo. É culpa do Estado... É culpa do... É culpa dos governos estaduais a gasolina estar ao valor que está, por exemplo? Né? Recentemente, eu fui... Eu fui chamada por um aluno da Unifacete para explicar sobre isso. Que eles querem fazer uma matéria. Eles querem desmistificar esse assunto, tá? Realmente, é culpa dos Estados? O valor da gasolina está do jeito que está, por exemplo? A inflação, né? Nosso poder aquisitivo está sendo corroído. O dólar nas alturas. E aí? Será que é importante? Está sendo atual esse tema educação fiscal e educação financeira? Sim. É altamente atual. A gente precisa saber sobre esses assuntos. Né? E a gente precisa desmistificar. Né? Por assim... Ah, a tributação é muito alta? Opa! É a tributação sobre o consumo? Ou nós estamos falando sobre a tributação do patrimônio? Porque são duas vertentes diferentes, que é o que mais se debate, né? O NAF, quando vai fazer as formações com a Receita, com as CEPAES, bate muito sobre isso. Tá? Sobre essa tributação. Nessa... Só complementando, assim, eu acho que são complementares, né? Essa questão da educação financeira e a educação de ensino, né? Até porque jovens, crianças, com essa consciência financeira, são adultos, cidadãos que vão produzir, vão recolher seus impostos, vão ter uma outra consciência, né? Assim, de não-sonegação, vamos... Se a gente produz, vamos arrecadar o que produzimos, a nossa riqueza. Eu lembro, assim, só um parêntese, na época da minha graduação, eu queria muito pagar imposto de renda. O meu sonho era trabalhar, assim, o meu sonho era ver o meu contra-cheque com a retenção de imposto de renda. Então, assim, porque eu sabia que se eu tivesse, né, com aquela retenção na fonte, é porque eu estava enriquecendo, né? Exato. Então, eu acredito que essa... E eu não tive essa educação financeira no ensino, né, no ensino médio, enfim. E aí, como você comentou, professora Liane, acredito que nessa questão da complementação da educação financeira e educação fiscal, o professor Marcos até tem uma palestra de educação financeira, né? Como foi que ele ensinou a educação financeira para o Cílius? É uma graça. Mas a gente pode perceber que aquelas pessoas que tiveram ou que trabalharam a questão de educação financeira, elas têm... A educação financeira tem outra percepção do recurso público. Então, não é só o que eu vou pagar de imposto, mas é ter uma noção sobre arrecadação, sobre gasto, né? Sobre como isso está relacionado. ter uma outra noção sobre controle social, sobre transparência, que foi o foco aí da pesquisa da Cintia, né? Dos alunos da URWA. Então, acho que amplia essa percepção. Sim, sem dúvida. Também concordo. Bom, o professor Marcos fez uma pergunta e já saiu até aqui do banner, mas eu acho que eu decorei. É com relação se existe algum projeto aí, algum trabalho de educação fiscal sendo elaborado ou planejado pelos NAFs Unifor e NAF URWA. Sim? Bom, o que a gente faz, pelo menos a gente vai nas escolas, tá? A gente, quase todo ano, quase não, todo ano a gente vai nas escolas, principalmente profissionalizantes, falar sobre educação financeira e acaba falando, acabamos falando também sobre educação fiscal. Acho que esse é o nosso principal projeto, ir nas escolas, principalmente quando a gente é chamado na feira das profissões, tá? A gente faz isso aí, faz esse trabalho. A gente tem, além dessa produção de conteúdo voltado para educação fiscal, as matérias, enfim, mas a gente tem, se eu entendi corretamente, se ele estiver falando de pesquisa científica, a gente tem dois trabalhos em andamento na Unifor, um no tocante ao controle e o outro no tocante ao planejamento público, aos instrumentos de planejamento participativos, né? Então, a gente tem atualmente em andamento dois trabalhos científicos. Excelente. Tem uma pergunta do professor Donival, que acho bem importante, porque a gente passou por essa dúvida agora na última ação aí de declaração de imposto de renda, etc. Mas, como os NAFs, Unifor e Uva, realizam seleção de serviços a serem prestados? Tem alguma limitação para atender? De limite de renda, limite de patrimônio, enfim, quais são os critérios que adotam para prestar o serviço solicitado? A gente pode colocar um exemplo, declaração de imposto de renda, ou declaração de imposto de renda, que foi a última ação mais e juntar a sociedade. Bom, posso começar respondendo? Tinha visto essa pergunta. Bom, o objetivo do NAF, dos NAFs, no âmbito geral, é aproximar o fisco, oferecer serviços contábeis e fiscais gratuitos para pessoas físicas e jurídicas com menor poder aquisitivo. Então, acho que esse aí é o nosso principal objetivo. Então, partindo desse pressuposto, existem, sim, limitações. Quando a gente, quando uma pessoa vem com situações, por exemplo, muito complexas, aí a gente também não atende. A gente fala assim, ó, seu caso é muito específico, precisa de aprofundamento, então é bom você procurar um contador. A gente também tem uma questão do limite financeiro. A gente, como a gente atende MEI, que é o microempreendedor individual, a gente tem o teto até 81 mil por mês de rendimentos, rendimentos tributários por ano, a gente também, pelo menos o NAF, UVA, colocou isso também como limitador. A gente ajuda a fazer a declaração do imposto de renda, mas também para quem ganha até 81 mil por ano. então a gente também tem esse limitador. Continuando a outra pergunta que ele fez, que ele, houve casos que não puderam atender por algum motivo, eu falei desse motivo assim, a gente já pegou situações complexas, ou então um aluno da UVA recentemente veio falar com a gente, o problema, o CPF dele estava com problema, aí a gente verificou que era problema com o imposto, que é a declaração de imposto de renda, porque isso está acontecendo muito, as pessoas estão investindo em ações, só que elas esquecem que elas têm que declarar imposto de renda, mesmo que elas não tenham rendimentos tributáveis, digamos assim, mas elas precisam declarar, então aí a pessoa diz, meu CPF está travado, só que às vezes a pessoa precisa com urgência, eu preciso para hoje, não é assim que funciona, a gente trabalha com recursos limitados, então a gente tenta ajudar, a gente tira dúvidas, mas existem situações em que a pessoa, não, então eu preciso de algo urgente, então eu vou atrás de um contador, às vezes eles pedem indicação de contadores também, são essas as situações. A nossa realidade também é muito próxima do que a professora Cintia comentou aí, eu estava aqui todo o tempo concordando com ela, a grande limitação, eu diria que seja do próprio propósito do NAF, que é estreitar esses laços entre a academia, o mercado, o governo, mas o foco principal, né, foi atender aí aquelas pessoas que não têm condições, né, que não teriam condições para contratar o contador e ter esses atendimentos, só que ao mesmo tempo a gente também tem um termo de cooperação técnica com o CRC, então a gente também não pode tirar o trabalho do contador, né, então a gente tem que ter muito isso na mente, a gente teve um exemplo, um caso que a gente não conseguiu atender, foi, acho que tem duas semanas que nos procuraram para realizar cálculos judiciais, de um processo judicial para a pessoa, mas que é algo que naturalmente se contrata um profissional especializado para aquilo, então todas as atividades que se exigem uma assinatura do contador, né, o Calimbo, enfim, essas atividades a gente sempre recomenda que ele se dirija a um contador, por exemplo, abertura de empresa, a gente também não abre empresa, a gente orienta sobre a elaboração de empresas, incluindo a entrar em contato com contadores, né, então assim, a gente, a principal limitação é mais nesse sentido, a gente busca realizar todas aquelas atividades que não seriam absolutamente restritas ao contador com carteira, né, do CRC, então, que estudantes de contabilidade poderiam fazer, então, estudantes que têm domínio ali de custos, de precificação, podem auxiliar, estudantes que têm domínio sobre declaração de imposto de renda, podem auxiliar, enfim, então, matemática financeira, né, então, análise ali, então, tudo isso a gente auxilia, eu acho que é também importante ressaltar, é, vivenciando, ensinando e aprendendo da Unifor, a gente não elabora a declaração de imposto de renda, e também, é, seguindo ali as diretrizes da própria instituição sobre a LGPD, Lei Geral de Proteção dos Dados, a gente não elabora a declaração de imposto de renda, a gente não fica com nenhuma informação dos contribuintes, a gente ensina a elaborar, né, então, a gente, a gente tem os encontros individuais, agendados, em que a gente vai ensinando o passo a passo para que eles possam elaborar, ou tira dúvidas por e-mail, ou pelas redes sociais, e a gente tem também capacitações voltadas para a comunidade, e quando a gente tinha, né, no momento presencial, a gente fez, levava lá para o laboratório, nesse ano, a gente fez a capacitação virtual, né, então, a gente busca sempre ensinar, né, ensinar e aprender. Ah, Jô, e mais uma pergunta do professor Érico, né, a gente deixar o Érico aí doutor, e no assunto de educação financeira, ele pergunta o seguinte, como o NAF tem trabalhado a percepção da sociedade sobre o retorno dos tributos pagos? Existe esse trabalho? Vocês têm essa... Posso começar? Pode. Eu acredito que o principal ponto é a conscientização, né, a conscientização fiscal e tributária, que se inicia e finaliza de um determinado momento, mas continua através das redes sociais. Então, a criação de conteúdo, seja por meio de vídeos, né, de cartilhas, de podcasts, né, disseminando esse conteúdo e que se continua através desse debate, pelos comentários, pelos compartilhamentos, então, continua-se esse debate. Eu acho que o principal, né, o principal meio, né, que a gente tem para, tem realizado para essa percepção da sociedade é através das nossas mídias digitais, né, através desse conteúdo que é criado, que é compartilhado e que é vivenciado. A Cíntia comentou aí sobre a gasolina, né, é algo que está em alta, então, acredito que é nesse sentido que a gente tem aí como aproximar esse debate da sociedade e do governo. E aí, Cíntia? Bom, voltando aqui, a forma como a gente trabalha, o Naf e Uva, acredito que essa percepção da sociedade sobre o retorno dos tributos pagos, quando a gente vai falar com os meninos do ensino médio, né, a gente sempre faz perguntas, né, para eles, justamente para fomentar, né, essa análise crítica deles sobre essa questão dos tributos. Eu lembro muito de uma palestra que eu sempre, que eu fui e que eu sempre pego, o tempo fala, né, quando eu vou nas palestras com os meninos do ensino médio, assim, ah, você não quer pagar tributo? Tá certo, vamos para a Índia, você gostaria de morar na Índia, né, por exemplo, né, tipo lá, a tributação é menor, tá, ou como a professora Alexandra, que foi para a Dinamarca, que a tributação é super alta, é elevadíssima, mas a prestação de serviços também, né, é condizente com a tributação, então, quando a gente vai falar sobre a educação fiscal, sobre a educação financeira, a gente sempre acaba voltando sobre esse assunto, a culpa é de quem, né, por que será que nós não recebemos por aquilo que pagamos? Eu lembro da frase do professor Marcos, dizendo assim, o aluno é aquele cliente que não gosta de receber pelo produto porque ele está pagando, né, que o aluno do professor Marcos já viu essa conversa, né, que ele não quer a aula, a famosa frase, né, então, assim, mas será que nós também não fazemos isso? Como cidadãos, também? A gente vai atrás? Ou a gente fica só reclamando, eu vou ficar lá no corredor da uva reclamando que o preço da gasolina está caro demais, só isso. E aí? E efetivamente, o que é que eu estou fazendo para cobrar essa mudança? O retorno também é proporcional à nossa conscientização, por isso que é a importância da educação fiscal. Exatamente. Nesse trabalho de conscientizar a sociedade, né, nessa linha fui tentar conversar com uma pessoa do interior, e aí falando para ele, tá, o interior do que será, e falando da importância, né, olha, não se aflingem em estar pagando imposto na minha filha, foi a primeira vez que eu ouvi essa frase, se imposto fosse bom, não era imposto, era voluntário. Aí eu, ele acabou, né, me deixou sem, sabe, encerrou o assunto, né, mas eu acredito que seja esse trabalho mesmo de conscientização, né, para a gente tentar mudar, por isso também a importância de estar trabalhando essas crianças, esses jovens, nessa educação financeira, isso, a importância da educação fiscal, para estar tentando melhorar um pouquinho essa nossa cultura de não querer, né, pagar esses tributos. Professor Ariane, se me permite, a gente tem também um projeto com o EGIS, que é o Escritório de Gestão e Empreendedorismo e Sustentabilidade da Unifor. o EGIS, ele desenvolve todo ano, o projeto Vem Empreender em parceria com o Diário do Nordeste, então, são videoaulas, materiais de e-books, enfim, materiais que são divulgados, que a gente também participa desse projeto, então, é um projeto que a gente também trabalha a partir de temas como, desde a abertura de empresa, a gestão contábil financeira, se trabalha sobre a gestão dos impostos, a gestão fiscal e tributária, então, acho que seria importante também destacar esse ponto de conscientização desde os jovens, das crianças, educação infantil e juvenil, mas também já dos empreendedores, aqueles que já estão no mercado, esse senhorzinho aí que disse que se o imposto fosse bom, seria voluntário, e a gente mostrar que não é à toa que impostos, se a gente for falar quem é da contabilidade aqui, impostos, fica lá considerado como um passivo operacional, né? Imposto é um passivo operacional, ou seja, eu preciso dos impostos, eu tenho impostos a pagar lá, são passivos operacionais, ou seja, eu tenho que perceber que tipo de realizações o governo me permite realizar minha atividade operacional, então, se o governo não estivesse ali realizando as atividades não só de fiscalização, que a fiscalização é na ponta, mas se ele não estivesse permitindo os cadastros, se eu não tiver uma atividade de excelência nos cadastros, na regulação do material, possibilitando aí os trajetos do fornecedor me entregar a matéria-prima, eu não vou conseguir realizar a atividade da empresa, então, é perceber que o governo, ele é um dos meus financiadores, então, por isso que eu preciso entregar aquela parcela também, de tributo, acho que ele seria mais ou menos nesse sentido. Perfeito, adorei, nosso bate-papo aqui, nossa conversa, tá, então, esse assunto, esse tema fica encerrado, a gente vai agora partir aí para outro debate, com a doutora Maria Joselice, que é analista tributária da Receita Federal, e obrigada, Ana Beatriz, obrigada, Cíntia, foi um prazer. Obrigada, boa noite, bom evento para todos. Eu vou apresentar a Clarissa, para nós agora. Obrigada. Só um minutinho. Boa noite, Clarissa, tudo bem? Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Tudo jóia, de todos, só um instante. Só um minutinho. Prontinho, está aí a Maria Joselice. Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso evento, eu vou apresentar a Clarissa Barroso, contatei um pouco antes do evento aqui, a Clarissa Barroso, mestre também pela nossa universidade, na Universidade Federal do Ceará, mestre em economia, é bacharel, colega de profissão bacharel em ciências contábeis, pela Unicol, é auditora fiscal da Receita Estadual, da CEPAS, sendo ainda supervisora do núcleo de cidadania dessa casa, da CEPAS do Ceará. atualmente ela integra o grupo de trabalho do Programa Nacional de Educação Fiscal no âmbito da Comissão Técnica Permanente do ICMS. E ela vai mediar o tema que a doutora Maria Joselino, da Receita Federal, a doutora da Receita, vai debater com a gente, tá certo? Então eu vou sair, deixar com a Clarissa. Obrigada. Boa noite. Boa noite, pessoal. É um grande prazer estar aqui hoje com vocês nesse evento que trata desse assunto que eu considero cada vez mais relevante para a sociedade, que é a educação fiscal. Eu gostaria, primeiramente, de parabenizar o NARF, ao Núcleo de Apoio Contábil Fiscal, pelo que tem realizado a favor da educação fiscal. Agradecer pelo convite ao professor Marcos Luiz, por estar aqui participando desse evento que eu, como entusiasta da educação fiscal, considero bastante interessante, principalmente pela troca de experiências que está havendo hoje à noite aqui. E dando continuidade à programação dessa noite, nesse segundo bloco, teremos mais duas palestras. Primeiro, a palestra da doutora Joselice, Conscientização Tributária para o Exercício da Cidadania Fiscal, Ações no Âmbito da Receita Federal do Brasil, e segundo, a palestra do professor Marcos Vinícius Machado, que é Boas Práticas de Educação Fiscal, o caso do município de Horizonte, no estado do Ceará. Então, primeiramente, eu vou ler aqui o currículo da doutora Joselice. Maria Joselice Lopes de Oliveira é analista tributário da Receita Federal do Brasil, na função de supervisora da equipe regional de cidadania fiscal, da terceira região fiscal, Ceará, Maranhão, Piauí, ela é mestre em administração e controlaria, pela UFC, especialista em gestão pública, também pela UFC, pedagoga, UFC, 1983, com aperfeiçoamento e administração escolar, atuou como coordenadora regional do curso de disseminadores de educação fiscal, da então Escola de Administração Fazendária, ESAF, eventualmente atua como professora em curso de especialização nas áreas de educação e administração, atuou como orientadora de TCC no curso de pós-graduação, especialização em atendimento educacional e especializado na faculdade de educação. Boa noite, doutora Joselice. Agora eu vou ler aqui o currículo, também vou logo ler aqui o currículo do professor Marcos Vinícius, para depois passar a palavra para a doutora Joselice. É o professor Marcos Vinícius Veras Machado, é graduado em Ciências Contábeis pela Universidade de Fortaleza e em Direito pela Universidade Federal do Ceará, especialista em Contabilidade e Controle pela Universidade de Fortaleza e em Administração pela Universidade da Flórida. É mestre em Administração, Finanças, pela Universidade Federal da Paraíba e PhD em Educação Superior, Área de Concentração e Organização, Administração e Finanças Públicas pela Universidade do Arizona. Foi diretor do Departamento de Contabilidade e Finanças e pro-redor adjunto de Administração da UFC. Foi secretário de Planejamento e Finanças do município de Calcaia, secretário executivo de Finanças do município de Fortaleza e secretário de Finanças dos municípios de Aquirais e Horizonte na região metropolitana de Fortaleza, Ceará. Atualmente é professor titulado da Universidade Federal do Ceará, atuando nos cursos de graduação em Contabilidade e de mestrado profissional em Administração e Controladoria. Estrutor da Escola Nacional de Administração Pública e NAP. Coordenador do NAF, UFC, e exerce o cargo de Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Ceará. Boa noite, professor, e eu vou passar agora a palavra para a doutora Joselice. A palavra está com você, Joselice. Boa noite a todos e a todas. Clarice, é um prazer conhecer, está assumindo a área de Cidadania Fiscal da Cefaz, acho que vamos ter bastante contato, ainda não tive o prazer de conhecê-la e espero que em breve pessoalmente. Em nome da Receita Federal, quero agradecer ao professor Marcos Benício o honroso convite de participar deste evento, que tanto nos encanta, que é Cidadania Fiscal, Educação Fiscal, e eu vou falar para vocês um pouquinho aqui como é que as coisas acontecem na Receita Federal. Tá certo? Peço permissão para compartilhar minha tela aqui, é a primeira vez que eu atuo com essa plataforma, mas vai dar tudo certo. Por favor, eu queria saber se a tela já está compartilhada, sim. vou falar um pouco para vocês hoje sobre as ações da Cidadania Fiscal no âmbito da Receita Federal, especificamente no âmbito da Terceira Região Fiscal, Cearamara, MPAUI, mas com algumas pinceladas também em âmbito nacional. E nessa fala, a gente vai abordar o desafio da administração tributária de promover o que a gente chama de conscientização tributária no cumprimento do dever de pagar tributo. A professora falou aí na pergunta do aluno que imposto, se fosse bom, não seria imposto, seria voluntário. Então, acho que essa fala veio bem acalhar aqui com o nosso tema desse desafio da gente promover essa conscientização tributária que seria a motivação intrínseca do contribuinte de pagar tributo de forma espontânea e não porque é algo impositivo por lei. É um desafio, mas a Receita Federal assumiu esse desafio e a gente vai, eu vou mostrar aqui o que a gente está fazendo nesse sentido. Primeiro, eu gostaria de legitimar as nossas ações de cidadania fiscal, porque no próprio regimento da portaria 284 de 2020, recente, é do regimento interno da Receita Federal. E na sessão quinta, ela fala das competências comuns das unidades descentralizadas, que são exatamente as delegacias, a delegacia da Receita Federal de Fortaleza, as alfândegas dos portos, dos aeroportos, as delegacias de superintendência, de onde eu faço parte. Então, ele fala das competências dessas unidades, que é, compete gerenciar as atividades da administração tributária aduaneira, aqueles que eles são peculiar, como a administração tributária. Mas, além disso, elas têm uma competência especial, eu diria. E ainda, a outra competência, desenvolver a moral tributária, especialmente com a ação de cidadania fiscal. Então, por imposição regimental, os gestores, os servidores, têm a tarefa de desenvolver a moral tributária pelas ações de cidadania fiscal. Então, a gente vai entender o que é a moral tributária, qual é o entendimento da Receita, para eu poder falar um pouquinho sobre as nossas ações. Queria mostrar também outra forma que legitima nossas ações, é o próprio mapa estratégico da nossa instituição, aqui, com validade até 2023. Aqui, a missão, a setinha mostra que promover a cidadania fiscal é um processo de trabalho peculiar da Receita, como qualquer outro da área do atendimento, da área da fiscalização, da área doaneira, ele está no mesmo patamar de intensificar oferta de serviços por meio digital, fortalecer a cooperação com órgãos nacionais e internacionais e com a sociedade, agilizar a arrecadação dos créditos tributários constituídos. Então, veja que, junto com toda a ação peculiar da administração tributária federal, promover a cidadania fiscal também ilustra, digamos assim, o mapa estratégico da Receita Federal. Então, dada essa legitimidade das nossas ações que me permitem estar aqui, a gente teria que saber, mas que conscientização tributária é essa? Vou trazer grosso modo algum conceito que a gente entende e que a gente tenta, nas nossas ações de cidadania fiscal, busca promover no cidadão contribuinte e promover nas próprias ações da administração tributária. Grosso modo, a conscientização tributária é a própria moral tributária do contribuinte. Ah, mas eu fiquei na mesma, e o que é essa moral tributária do contribuinte? Então, vamos ver aqui. Em 2012, a Receita instituiu o seu projeto de moral tributária, foi quando foi constituído o projeto moral tributária na Receita Federal. Então, ela foi buscar a base doutrinária dela, no ilustre Klaus Tipker, que ele era um jurista alemão, que teve a incumbência ou a tarefa de ressignificar o direito tributário a partir desse sentido, desse significado de moral tributária, que seria o conjunto de valores e de princípios éticos, tanto que norteiam as nossas ações, tanto as ações da administração tributária, como as ações do próprio cidadão contribuinte. Então, não é só de um lado a moral tributária, não acontece só de um lado, ela acontece na relação físico-contribuinte. É um conceito subjetivo, mas essa definição já está formatada pelo senso comum. vocês aí, alunos que buscam estudos sobre isso no mundo acadêmico, vão encontrar aqui, de forma resumida, esse é o conceito de moral tributária. Os princípios éticos que norteiam as ações tanto do contribuinte como do próprio da administração tributária. Trazendo aqui mais para o nosso ponto de vista, sobre a nossa perspectiva da administração tributária, o que é exatamente essa moral tributária que está lá no regimento interno da Receita Federal, que nós temos que promover por meio das nossas ações de cidadania fiscal. Seria, sob a perspectiva da administração tributária, é o estabelecimento de um ambiente propício ao cumprimento espontâneo das obrigações tributárias e adoneiras. Mesmo que essa obrigação, a palavra já diz, seja consória, mas a administração tem a obrigação de fazer, ela não pode tornar um cumprimento voluntário, você paga quando quiser, você faz quando quiser, não tem, é a lei que assim define, mas ela tem a obrigação de facilitar, de promover um ambiente propício para que o contribuinte faça da melhor forma, com respeito, com transparência, facilitando o cumprimento da obrigação tributária. E uma das principais formas de que a receita encontrou de fazer isso foi estabelecendo primeiro a relação de confiança, porque o físico, a gente conhece as histórias, isso é, nas três esferas do bombeiro, o físico sempre foi visto com olhos assim, não havia essa confiança entre, o cidadão não confiava no físico, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, isso, e também baseada nessa construção de relação de confiança, e baseada no respeito e transparência, gerando no contribuinte essa mesma postura, isso não acontece só da administração tributária para a sociedade, mas a moral tributária que é que isso venha também de lá para cá, essa relação de confiança, respeito e transparência dos dois lados, transparência, vamos falar daqui a pouco de conformidade tributária, pesquisando um pouco aí no mundo acadêmico, a gente encontrou sobre a perspectiva do contribuinte, teve um artigo recente que eu me debrucei e achei interessante, que ele fala sobre a percepção, o nível de moral tributária, não me lembro bem, mas está lá nas referências finais do contribuinte brasileiro, e ele chegou a resultados impressionantes, ele fala que quanto maior o poder aquisitivo, será que tem menos ou mais moral tributária, eu vou deixar essa curiosidade para vocês, quanto mais grau de instrução, o contribuinte que tem um grau de formação mais elevado, tem menos ou tem mais moral tributária, as pesquisas resultaram que as pessoas com maior grau de instrução têm mais conscientização tributária, reconhecem mais a importância socioeconômica do tributo, com a sua finalidade de prover o Estado para fazer frente aos direitos sociais, direitos individuais, principalmente na área de educação pública, segurança pública, saúde pública, viva o SUS, porque foi graças ao tributo, o dinheiro que paga por nós, pelos contribuintes, que robusteceu o SUS para que ele fizesse frente de maneira brilhante com relação a acolher na esfera pública quem sofreu no ano passado e ainda hoje esse é o maior exemplo de função social do tributo do SUS como custeado pelo dinheiro público, porque ele acolheu de todas as raças, de todas as cores, como não interessava quanto tinha na conta bancária do cidadão que foi acolhido pela saúde pública. Nesse sentido, a pesquisa constatou algumas, dentro desse estudo, a gente viu também quais seriam os conceitos sobre o ponto de vista do contribuinte de moral tributária ou conscientização tributária. Seria a motivação intrínseca do indivíduo para pagar tributo, ou seja, eu pago motivado, seria um importante fator determinante do cumprimento fiscal, eu vou fazer, eu vou dar conta da minha conformidade tributária direitinho, porque eu sei que isso é importante para o meu país, eu sei que isso é importante, para que a nação possa oferecer aos cidadãos aquilo que mais precisa, principalmente o cidadão com maior vulnerabilidade, como a gente tem visto nos últimos tempos, apesar de hoje, a situação está bastante crítica com relação ao amparo do menos pessoas em vulnerabilidade. compromisso com o dever cívico, obrigação interiorizada, a mesma coisa, de pagar tributo, um fator não monetário e não relacionado com o sistema de recompensas e sanções, ou seja, eu não vou pagar porque eu estou com medo de aplicar uma multa, eu vou pagar porque eu sei que eu tenho que dar a minha parte para fazer a coisa acontecer no meu país. motivação que surge da obrigação moral de pagar imposto a fim de contribuir com a sociedade. O senso comum é que a moral tributária é um aspecto relevante na determinação, como eu falei agora, da conformidade fiscal e da evasão social. As pessoas, as empresas que têm mais esse, imuída mais desse conhecimento da importância socioeconômica do imposto, têm mais a sua conformidade fiscal tranquila, conforme manda a norma, sem ter que passar por ajustes, sem ter que ter chamadas, notificações, ele dá conta porque sabe que aquilo é importante, como eu disse, para ele como empresário, para a empresa, para a nação, para o trabalhador. Então, imbuído dessas informações, surge para a Receita Federal, para a Administração Tributária Federal, para o servidor que foi destinado a atuar nessa área um desafio. Mesmo com a existência de um sistema tributário regressivo que, digamos assim, atinge com mais força aquele que ganha menos é o assalariado porque a tributação regressiva tem a ênfase mais na tributação do consumo, dos bens de consumo. E dessa forma, tanto faz o quilo de arroz para mim ou para o cidadão que só ganha o mínimo ou para o próprio que só faz bico ou para aquele que ganha 40 mil reais por mês, é a mesma coisa, é o mesmo valor à alíquota. Só que para mim, só que para, digamos assim, para o meu vizinho, para a minha pessoa que está ali do meu lado que eu vejo vai pesar muito mais, que vai consumir muito mais da minha renda do que de quem... Então, mesmo tendo essas distorções aí de não se tributar lucros, isso como uma coisa negativa que faz o contribuinte se afastar da tributação, tentar se evadir desse cumprimento. Com tudo isso, a gente se pergunta como é que a gente pode sensibilizar a sociedade para a necessidade de cumprir obrigações tributárias a fim de garantir a proteção e concretização dos direitos sociais e individuais. Reconhecendo, nós aqui, a administração tributária, que a Receita Federal é o órgão do Estado viabilizador dessa missão. Lógico, ela é o órgão arrecadador. Se ela não arrecada, o Estado não vai conseguir fazer frente àquilo que a Constituição impõe, com relação aos seus cidadãos. Então, a Receita Federal, com essa função de arrecadar mesmo, precisa, digamos assim, robustecer os cofres públicos para que isso depois retorne em benefício comum. Mas, diante de toda essa negatividade, carga tributária, como é que a gente vai conseguir fazer isso? E o pior, com esse sentimento de moral tributária, é que o contribuinte faça isso consciente, que precisa fazer. Não é fácil, né? Vamos ver aqui. A gente buscou para se apoiar nesse desafio o que foi resolvido, a resolução da 45ª Assembleia Geral do Centro Interamericano das Administrações Tributárias, CIAT. Lá foi onde nasceu toda essa história de moral tributária. E lá, a premissa que nós seguimos, que é o nosso ponto de partida, as administrações tributárias devem, e aqui, não só federal, as três esferas de governo, devem introduzir e fortalecer, sempre que possível, o conceito de cumprimento tributário, mediante a contínua melhoria e realização consistente de programas de educação e assistência tributária. Programas de educação, gente, é o que a gente vê, é a educação tributária que as três esferas de governo abartam, né? E a assistência tributária, é essa, do outro lado que a gente falou de oferecer o melhor caminho, né? Propício para cumprir, para simplificar o cumprimento obrigatório, né? De pagar tributo, oferecer um sistema amigável, oferecer uma, o maior, agora, você poder fazer isso no conforto da sua casa, você poder cumprir a rogação tributária à distância, você ter um NARF, se você não pode pagar, mas hoje você tem pouco que a Receita Federal, em parceria com essas instituições, conseguiu fazer, hoje temos 456 NARFs ativos no Brasil que prestam essa assistência tributária para as pessoas em vulnerabilidade econômica, que não pode pagar o profissional, mas precisa do serviço dos fiscos. Então, isso aí é, né? Que já, desde dessa época que as ações, as administrações tributárias tomaram como tarefa, como dever de casa, poder fazer essa, essa, constantes programas de educação fiscal para despertar essa consciência da função socioeconômica do tributo, ao mesmo tempo que facilita o cumprimento da obrigação. E aqui eu vou falar rapidamente só para ter uma ideia de algumas coisas que influenciaram, que passaram uma imagem negativa dos fiscos, né? Fatores históricos, culturais, a gente já sabe que já vem desde a época da Inconfidência Mineira, quando Tiradentes foi, se insurgiu lá, contra a coroa que cobrava, a coroa portuguesa que cobrava 20% todo o outro produzido do país, e ainda faz na época do insurreição, né? Da Inconfidência Mineira e também se rebelou por conta de que esses tributos, essa cobrança era feita por intermédio da chamada derrama, né? Que era a forma violenta de cobrar imposto de quem estava atrasado, né? As pessoas pagavam até com a própria vida. Então, já começou daí, né? O trauma já começou daí. A confiança que falta no físico, gente, com confiança, eu peço permissão para contar uma história para vocês de vida, que antes de eu entrar na Receita Federal, 13 anos da minha vida era exclusivamente magistério. E eu era professora, me lembro bem, do quarto ano primário na época, e a gente estava falando de profissões, e aí o aluno, eu perguntando o que é que desejava, tudo tinha aí falando de cada profissão. Aí o aluno falou, eu quero ter a profissão do meu tio, e eu, e qual é a profissão do seu tio? é fiscal, fiscal de, aí disse lá, atribui, sim, mas fiscal, mas por quê? Aí ele fez aquele gesto com a mão assim, né? Eu, professora, ainda não fazia nem ideia que ia trabalhar nessa área, aí diz, olha, porque ele é muito bom, é só, aí fez aquele gesto da mão assim, de quem, né? passa, é só pegando dele, assim, aí foi a primeira vez na minha vida que eu dei uma aula de cidadania fiscal, de educação fiscal, sem nem ter a ideia de que era exatamente isso que eu tinha que fazer, né? Aí isso na quarta série. Então, essa coisa vem, a confiança me chamou, porque o fisco já tem essas coisas, a gente conhece história de corrupção na área dos fiscos, e que isso deixou a sociedade com o pé atrás, né? Eu contribuí, não, vou pagar para me roubar, para salvar o meu dinheiro, não, isso são coisas que dificultam, né? Nas três esferas de governo. A qualidade do serviço de prestação de estatuais, outra coisa que nem merece, a gente, nem vale a pena comentar, porque a gente vê o que está aí, fazendo novamente, aplaudindo novamente a qualidade que o SUS ofereceu nesse momento crítico que o país enfrentou, né? Percepção de risco, presença fiscal, a questão da malha, Aí até vou ficar em malha, transparência também, que é a questão, hoje nós já temos aí, antigamente você ficava na malha, gente, eu entrei na receita, o contribuinte caiu na malha fina, a gente não podia dizer, não, não posso, o cara ficou, ele tinha que saber o que era, eu não posso, isso é sigilo, eu dizia que era sigilo para o próprio contribuinte, porque assim a norma dizia, A norma, que não tinha nada dizendo que eu podia revelar para o contribuinte o que é que causou a malha, é como se assim, ele não tinha, eu não, eu, servidor público, não passava aquela, aquela informação para ele, aí no final ele acabava sendo autuado, um alto de infração, porque faltou, às vezes foi um erro mesmo, e faltou oportunidade, hoje não, o contribuinte já faz isso, recebe, já pega na internet, ah, se quer, deixa eu ver o que foi, ele antecipa isso aí, que receba qualquer alto de infração, isso é um avanço extraordinário, que fez com que as pessoas começassem a olhar com outros olhos para o físico, que é a questão da transparência, e a percepção da corrupção, já falei, isso aqui é outra coisa que afasta as pessoas, então entrando aqui agora, eu não tinha que mostrar um pouco para vocês isso aí, mas pode me avisar quando eu faltar cinco minutos que eu dou acelerada, mas agora eu só vou mostrar as ações específicas que a gente tenta criar para dentro dessas ações, tentar desenvolver esse sentimento de consciência, essa conscientização tributária, que vai aos poucos, palatinamente, levando o contribuinte a perceber que ele precisa contribuir, da mesma forma que ele contribui lá para o condomínio dele, para ter a água, não sei, ou a área comum, falando assim, comparação grosso modo, mas é mais ou menos isso, eu tenho que contribuir, e eu vou fazer isso, porque eu sei que é importante para mim, para os cidadãos, para o meu país, para o condomínio do meu país, e eu vou fazer isso, mais ou menos seria isso, e o que a Receita Federal tem feito para estabelecer esse ambiente propístico, contribuir, de facilitar o cumprimento da obrigação tributária? A primeira coisa que ela fez foi institucionalizar, porque não havia isso em portaria, em lugar nenhum, institucionalizou, primeiramente, a educação fiscal, fazia parte do mapa estratégico também, e depois, hoje, nós passamos a chamar cidadania fiscal, eu costumo, é interpretação minha, em que eu vejo a educação fiscal como a raiz, e o fruto dela é a cidadania fiscal, o exercício da cidadania fiscal, imbuído de todo aquele conhecimento que a educação fiscal passou para mim, uma belíssima árvore que brotou, que é o exercício da cidadania fiscal, os galhos somos nós, os contribuintes, as pessoas que estão atuando, os disseminadores de educação fiscal, e vai brotando essa coisa toda até formar uma bela árvore chamada cidadania fiscal, que é essa contribuição espontânea para fazer a economia e as coisas acontecerem. E aí, dentro dessa, depois que nós institucionalizamos a cidadania fiscal, nós vamos falar para vocês nossas principais ações, não são apenas essas, mas essas são o nosso carro-chefe. Conheça a nossa doana, vou mostrar rapidamente em fotos, projeto Conheça a nossa doana, Núcleo de Apoio Contato Fiscal, que é a nossa menina dos olhos, e nosso carinho aqui que a gente tem hoje. O Fórum Regional da Administração Tributária Federal e o Fórum Regional do Andeiro, gente, esse é um dos maiores exemplos de cidadania fiscal e de desenvolvimento moral tributário, vou já mostrar. Campanha a destinação do imposto de renda, tem coisa mais representativa de que é consciência tributária quando o físico, quando a lei me diz assim, olha, parte do teu imposto de renda você vai apurar, você apurou o seu imposto de renda devido, você quer pagar todo esse imposto para o físico, pague, mas a lei te dá a prerrogativa de até 6%, devido não é mais teu, não vai ter mais custo nenhum, não sai do teu bolso, já é imposto devido, já é do pertinho, São Leão, então, você tem o direito de até 6%, você escolher, você quer empregar 6% do seu imposto aonde, que projeto social, e aí ela oferta, as leis de incentivo fiscal, oferecem os fundos, os fundos públicos, é o fundo do direito de criança e adolescente, o fundo do idoso, e aí eu escolho, não, eu quero aplicar 6% no fundo direito da criança e adolescente no projeto tal, isso é conscientização tributária, eu estou tirando, eu estou pagando o meu imposto naquilo que eu quero, fazendo isso com plena consciência, que eu vou ajudar aquele projeto ligado ao idoso e a invulnerabilidade, à criança e a invulnerabilidade, então, esse é um dos exemplos mais magníveis que eu acho de conscientização tributária, escolher onde aplicar meu imposto, e doação de mercadorias para fins sociais, né? Outra coisa que a Receita fez também, implantação do autoatendimento orientado, gente, que é, você chega na Receita, autoatendimento, eu me atendo, ah, mas muitas pessoas ainda estão nesse processo de exclusão digital, ainda não fazem parte da inclusão digital, muito cidadão não sabe, precisa de coisas simples, e aí ele faz um autoatendimento orientado e o estagiário não faz por ele, ele senta-se à mesa, o computador na sua frente e o estagiário o orienta a se autoatender, isso, para mim, é uma das coisas mais expressivas também de cidadania fiscal, né? Aí, interno é aquele dentro da própria Receita e o externo é aquele que a Receita conseguiu fazer em outros, outros, dependência de outros órgãos públicos, tá certo? Acho que tem gente me curcando aqui para o horário, e outras coisas, ampliar os canais de atendimento à distância também, foi outra coisa que ela fez para tornar o ambiente propício de cumprimento da obrigação tributária, utilizando o chatbot no Telegram, a tendência aí também para o WhatsApp, o chatbot pelo PROPK, que mais precisa do certificado, as caixas corporativas, que é o atendimento pelo e-mail, aquele atendimento que não pode ser conclusivo direto na internet, vamos mandar para a caixa corporativa, e o Afalho conosco, que é o que tira dúvidas assim, de um modo geral. e a outra recém-nascida agora, que é o programa de conformidade, o programa CONFIA, o programa de conformidade cooperativa fiscal, que é também outra, depois eu passo aí o link para vocês conhecerem, como ele é interessante para a empresa, a pessoa jurídica, é pura transparência, tanto do lado de cá, com a administração tributária, como a empresa. Vou mostrar rapidamente aqui, nosso carro-chefe, um dos nossos carros-chefe, o NARF, que é a implantação, essa ação é a implantação do lucro de apoio contábil fiscal nas instituições de ensino superior, mediante a cor de cooperação técnica, e se a cor de cooperação técnica foi apreciada pela Procuradoria Geral, não tem custos, não tem ondas, não entra dinheiro público aí, então a gente pode fazer isso com tranquilidade. Só mostrando para vocês os dados, hoje nós temos 456 NARFs ativos, total de atendimento registrado até o momento em 2020, gente, apesar do caos que foi, de ter parado presencial, nós já pudemos, em torno de 148 mil, faltou aqui, mas é 148 mil atendimentos. Isso se deve àquele plantão que se fez, multirão que se fez para o CPF do pessoal que precisava urgentemente do CPF para receber o auxílio emergencial. Eu lembro que nós da Receita também, em plena, em plena, isso é pura cidadania fiscal, em plena Páscoa, quinta, sexta-feira, quinta, sexta-feira da paixão, sábado, domingo de Páscoa, nós estávamos no plantão, eu nunca imaginei na minha vida que às duas horas da manhã eu estaria com a Receita Federal aqui no meu quarto, trabalhando, fazendo, liberando o CPF para o pessoal receber o auxílio emergencial. E isso, NARF, também nos ajudaram bastante. Isso aí, esse atendimento se deve mais ao CPF. Esse ano, até o final do... Até agora, o fim do terceiro de mês, tivemos 127 mil também. Isso por conta de muitas... Imagino, não é pesquisa, é coisa muito, vocês devem saber. Algumas universidades tiveram que fechar as portas, a economia ficou aqui meio que, a gente sofrendo, a economia nessa oscilação, nessa insegurança toda, as universidades bastante fortes também, alguns NARFs fecharam, mas mesmo assim, vai estar um bom nível agora para o segundo trimestre. E aí, vocês, uma... Meu Deus, eu tenho cinco minutos. E aí, vocês aqui, mostrando novidade, planos agora. nós hoje tivemos uma reunião sobre as possibilidades da resolução número 7, que vai poder incrementar os NARFs, né, como atividade curricular, não só aquela de... Programa de Extensão, mas vai fazer parte de atividade curricular, com essa característica interdisciplinar, permitindo que alunos de outros cursos, de outras disciplinas, possam atuar nos NARFs de forma transversal. Isso aí, nós vamos chamar depois a nossa... nossa gerente nacional vai explicar melhor na hora certa, no momento certo, mas isso é uma grande importância pelos NARFs. Gente, nós temos o Programa Novos Destinos, que é outra coisa, que é a doação de mercadorias apreendidas, exclusivamente para instituições sem fins lucrativos, que apresentem um projeto para a Receita Federal, no caso aqui para a terceira região, que vai utilizar... Essas mercadorias são doadas para fazer leilão, para fazer bazar, não é leilão, para eles fazerem bazar. E toda a renda arrecadada deve ser utilizada para... não para resolver um probleminha aqui, é uma coisa que caiu, é em projetos que visem a sustentabilidade daquela instituição a que acolhe pessoas em vulnerabilidade social, econômica, então, para que ela se mantenha. E muitos deles fizeram aí, construíram cozinhas, fabricar comida para entrega, a cozinha industrial, adquirir cozinha industrial, outros foros da costura, costureiras. Então, são vários projetos, a gente vai um dia convidar vocês para conhecerem esses projetos dessas instituições do Ceará Marinho e do Piauí, que conseguiram se autossustentar para não estar todo o meio no mar, tendo no chapéu ali, ai, receita, me dê doação de mercado não, ela já se autossustenta com essas doações que foram feitas e a gente vai um dia convidar vocês para conhecer esses projetos. A outra coisa que nós temos extraordinária de cidadania fiscal, gente, é o Fórum Regional da Administração Tributária. Veja quem faz parte desse Fórum, a própria Administração Tributária e a Sociedade Civil Organizada, CRC, Fé Comércio, Federação do Transporte, Federação da Agricultura, Federação das Indústrias, esse Fórum é para ouvir, né, eles, a sociedade, a Administração Tributária fala, mas ela mais escuta, ela mudou o conceito para isso. aqui foi o que a gente aconteceu agora que nossos temas foram Malha Fiscal, Novo Fiscal Coep e a atualização dos canais que vão sempre, né, a Receita vão sempre atendendo. E a Sociedade Civil também trouxe o seu recado, né, nesse Fórum, o Instituto de Mulheres Contadoras do Estado, que é alguém que participa e também um debate aberto sobre eles. E geralmente, desses Fórum, gente, das sugestões, das demandas, eles reduzem uma mudança de comportamento, uma mudança da área de atendimento dentro da legalidade, obviamente, mas o que for preciso fazer para que aquela demanda seja atendida no atendimento, ou seja, qual é a área, conforme demanda da sociedade civil organizada que representa todo mundo, isso tem provocado algumas mudanças dentro da norma, dentro da lei, que são permitidas tanto em âmbito regional e até em âmbito nacional. Nós temos também esse mesmo Fórum, gente, na área do Aneira, que é feito pela sociedade civil, são os intervenientes do comércio exterior. Vou convidar vocês, eles vêm, assistem aqui, mas eu vou convidar depois, todo mundo assistir um fórum desse, porque a campanha DOCAS do Ceará, a campanha DOCAS, o Complexo Industrial e o Porto P100, a zona de ZPE, as empresas também do Ceará, Ceará, Maranhão e Piauí, o Afrapor, que é a que administra o aeroporto, todos eles participaram desse último fórum que teve e trouxeram aqui o que eles estão fazendo, o que eles estão oferecendo aos seus pares, ao seguimento da sociedade que eles representam e o que eles querem do FISCO. E o FISCO deu o seu recado também, o tema central, que foi o estudo sobre o tempo de liberação de mercadoria importada. e foi bem interessante. É outra coisa que representa a cidadania fiscal. E vamos tentar fazer agora em novembro que a visita que a programa conhece a nossa doana, em que o cidadão tem a oportunidade de conhecer as entranhas aduaneiras, tanto de porto como dos aeroportos. Aqui é do nosso porto Fortaleza, aqui é no porto Pesseng. Isso sempre existiu no presencial, mas por motivo óbvio não teve. Vamos tentar fazer agora em novembro essa visita de forma virtual, um tour virtual e o servidor vai mostrando na câmara, vai entrando e mostrando os lugares que ele iria conhecer, que ele precisa conhecer por meio da câmara, ao vivo. E também, antes disso, a gente fala um pouco sobre a questão do descaminho, da falsificação, como isso prejudica a economia do pequeno importador, até o MEI, que já é também importação, a gente tem primeiro aquela conversa dentro da conscientização tributária para dizer, agora sim, faça a sua importação dentro da legalidade, faça que o Fisco está as suas ordens para você fazer, mas primeiro tem aquela pintada de cidadania fiscal antes de começar a visita. Outra coisa que a gente faz que acho super interessante é esse relacionamento com as demais administrações. Aqui no Ceará a gente se relaciona muito bem com a CFAZ, com a CFIM, os NAFs, nossos NAFs, gente, são os únicos do país que estão integrados. Aqui o futuro profissional da contabilidade não vai só trabalhar com o Tributo da União, ele precisa compreender o Tributo de Estado do Maranhão. E a gente sempre oferece treinamentos, quando era presencial era ótimo. Agora a distância ficou um pouco complicada para unir as três Fisco, mas a gente está, à medida do possível, está oferecendo treinamento nas três áreas para que os NAFs, os alunos de NAFs, estejam bem, abasteçam, tenham conhecimento aí das três áreas de governo. Outra coisa que a gente faz dentro da cidadania fiscal é a gente atender demandas dos órgãos externos. Por exemplo, aqui foi uma demanda que a gente atendeu da Associação do Desenvolvimento, para o desenvolvimento dos municípios do Estado do Ceará, pedindo para a gente na época do Imposto de Renda falar como fazia a declaração do Imposto de Renda e como fazia a destinação. Mas pedir aquela coisa só técnica, não, mas a gente só, dentro do programa, não, a gente vai fazer isso, a gente vai mostrar por que é importante você destinar seu Imposto de Renda. Aí entra a conscientização tributária dentro de uma ação de orientação tributária. A gente orienta como fazer, mas antes disso a gente diz por que você deve fazer, que aí é aquela história de tentar desenvolver esse sentimento. E outra coisa que a gente amou fazer, demandou deles e a gente entrou foi com a Semana da Cidadania Agrofiscal, que aí entrou a parte do pequeno agricultor, produtor rural, como é que o físico, entrou uma coisa super interessante que é mostrar a tributação, ai meu Deus do céu, tá bom, vou encerrar, mostrar a tributação do UTR como uma coisa que é tão ínfima em termos de arrecadação, mas tão magnânima em termos quando você começa a pensar no valor social da propriedade rural, né, a pandemia, quem segurou, quem botou comida na nossa mesa, assim, a gente viu garantindo, assim, foi o produtor rural, que não faltou tomate, não faltou alimento, porque ele estava lá. Então, a gente também faz essa conotação. terminei, era só para mostrar para vocês, gente, essa parte aqui das nossas, o que a gente faz e por que faz, e esse por que faz é a conscientização tributária que nós queremos desenvolver um cidadão e desenvolver um servidor da receita a atuar com esse incluído dessa moral tributária, né, para que ela seja um caminho para lá e para cá, lá em cá, sociedade física, e estamos às ordens aí para outras, outros, no que estiver ao nosso alcance, peço desculpa se passei aí pelos 10 minutos, mas eu não tenho muito hábito de controlar aqui o tempo. Obrigada, e estou aí às 11 para qualquer coisa. Obrigada, doutora Joselice, pela sua brilhante palestra, e agora a gente vai abrir para perguntas. Vamos ver se tem alguma pergunta. Aqui o Luiz Magalhães perguntou, os NAFs já contam com o aporte de profissionais da corte de contas TCE e do físico no projeto Montoria de Carreiras? Olha, eu acredito que só se for TCE e eu não sei, não sei, essa pergunta teria que ser para eles, né, mas assim, com relação ao físico, eu posso falar com relação ao físico federal, apesar do que o NAF na terceira região fiscal, mas no Ceará, só no Ceará que está abraçando mesmo o NAF integrado com os físicos estadual, municipal e federal. Pelo físico federal, ainda não tem mais esse desafio, que se quiserem, não temos nenhum projeto relacionado a esse projeto de mentoria de carreiras, não temos para, mas a ideia é excelente para 2021 a gente colocar como mais uma das nossas, né, das nossas ações junto ao NAF. Eu não sei de responder com relação ao TCE, mas afirmo que com relação ao físico federal não temos não damos esse suporte. Uma boa ideia. Uma boa ideia mesmo. Aqui nós temos outra pergunta da Mirella Lima. Doutora Joselice, dos públicos de interesse da educação fiscal, que são os estudantes, os professores, empresários, servidores públicos e os cidadãos de modo geral, qual você considera o mais desafiador e por quê? Com certeza, gente, aqui é minha visão, não sei se é a visão da minha instituição, do meu outro colega, mas a minha visão, Joselice, é o servidor, o servidor público, certo? Porque o servidor, a gente, essa história de educação fiscal, às vezes é só, ah, isso não faz, passou a fazer parte de um processo de trabalho como qualquer outro, como arrecadar, como fiscalizar, como atender, então vamos promover a cidadania fiscal, mas muitos servidores não, tem uma postura de que, ah, eu não tenho perfil para isso, eu defendo que não é questão de perfil, eu já trabalhei com cadastro, com compensação e restituição, já fiz, estou com mais de 35 anos de receita federal, não, desculpa, 35 anos de contribuição, mais de receita federal, quase 30 anos, e eu fui de todas as áreas de ITR, de agência, de tudo, e eu nunca tive perfil para nada disso, eu sou servidora pública, o que a minha instituição precisa, eu sou analista tributária, eu sou auditor, o que eu tenho que fazer em função do meu cargo, eu tenho que fazer independentemente de perfil, não é perfil, eu preciso ser treinada, para o cadastro eu faço treinamento para cadastro, para o ITR eu faço treinamento, então eu vou adquirir conhecimentos técnicos, habilidades para atuar naquela área, em função disso, eu fiz recentemente, essa pergunta foi maravilhosa, eu fiz recentemente, assim, da minha cabeça, assim, sozinha, mas isso vai dar certo, o que eu fiz para a região fiscal, que era a Maranhão Piauí, e as demais regiões abraçaram esse projeto e participaram também, que é a capacitação para servidor de outras áreas, seja do atendimento, da arrecadação, da aduana, participar e fazer capacitação para atuar com a cidadania fiscal, e a procura foi, assim, excelente, a gente explicou como é que faz, nessa questão de desenvolver moral tributária, ou seja, é um processo de trabalho com o mundo qualquer, não precisa de perfil, só precisa ser servidor público e trabalhar na Receita para fazer isso, mas temos muitas, assim, culturas que são barreiras para enfrentar, então, o mais difícil é o colega servidor mesmo, viu, gente? Professor é o nosso parceiro, gente, aluno quer desbravar, quer conhecer, quer se integrar, é um já muito prazer, já o servidor, até porque não tem concurso nos últimos tempos, né, e aí, gente, para renovar, as pessoas já estão querendo saída, querendo sair, a Receita perdeu muito, né, a gente se aposentando, e aí, fica difícil a gente recrutar servidor para a área de cidadania fiscal, até por questão de também, as pessoas preferirem a coisa mais técnica, trabalhar com, fazer um clique aqui, clique ali, libera, não libera, do que essa coisa aqui de promover a cidadania fiscal. Realmente, é muito desafiador a cidadania fiscal. Joselice, mas e o empresário nessa questão? Também é desafiador, né? Sim, também desafiador. A gente tem, é um bem, né, mas eu vejo que o empresário, a gente tem trabalhos agora para ele também, trabalhos destinados para ele na cidadania fiscal, que é a destinação do posto de renda para a pessoa jurídica, que ocorre no próprio ano-calendário, a gente vai fazer um evento agora no início de novembro, porque ainda dá tempo, não tem pico, mas pessoal destinar até o cedo, pessoal tributado pelo lucro real. A gente tem também, mas o nosso foco, colega, é a pessoa física mesmo, o microempreendedor, né, aquele que, nosso foco maior é esse pessoal aí, mas também a gente atua e temos sido bem, bem, bem recebidos, principalmente no foro da administração tributária, que é aquilo que eu te falei, né, os órgãos, eles são, as pessoas são nomeadas por ofício para representar a sua instituição no foro da administração tributária federal e eles vêm com voz e vez e eles fazem demandas e a maioria das demandas são atendidas dentro da legalidade, obviamente, né, então, é isso aí. Doutora Joselice, novamente, muito obrigada, viu, eu como pessoa que estou fazendo também a educação fiscal, considero um dos maiores desafios para a gente conquistar, sensibilizar o contribuinte para o cumprimento voluntário das obrigações fiscais, como você falou, e, assim, se a gente conseguir sensibilizar, isso para mim vai ser o ápice da educação fiscal, essa sensibilização do cumprimento voluntário, né. Pessoal, eu gostaria de... Muito obrigada. Muito obrigada. Eu gostaria de informar que no final do evento será liberado a presença para a emissão dos certificados, tá certo? Bom, agora vamos para a palestra seguinte com o professor Marcos Vinícius Machado. Olá, professor, boa noite. Boa noite, Clarice, tudo bem? Estou me ouvindo bem? Estou. Estamos me ouvindo bem, sim, professor. E a palestra será Boas Práticas de Educação Fiscal, o caso do município de Horizonte. Professor, com a palavra, o senhor. Vou só colocar aqui o meu material para compartilhar. Estão vendo aí já? Está ok? Não consigo ver aqui. Ainda não? É claro isso. Está vendo aí o material? Está ok? Está pronto, né? Clarice, está me ouvindo? Estou lhe ouvindo, sim. Ok, beleza, então. Vamos começar. Bom, eu fiquei aí com a parte da prática sobre educação fiscal, uma ação que a gente tem desenvolvido em vários municípios por onde passei, né? Passei por Calcaia, por Fortaleza, depois a Quirais e por último o Horizonte. E agora estou de volta à minha casa, que é a Universidade Federal, onde sou professor. Então, esse trabalho, eu vou falar um pouquinho do que foi feito no município de Horizonte, depois eu passar alguns vídeos que a gente pode ver e tudo que eu fiz nos municípios, acabei fazendo filmagem e documentei isso, até para participar do Prêmio Nacional de Educação Fiscal, tá, Clarice? Então, eu vou apresentar esse trabalho de forma rápida, né? Embora me deram aqui até 10 da noite, não vou usar esse tempo todo, estou brincando aí, pessoal, nós vamos daqui a pouquinho para casa, né? Já estamos em casa, vamos daqui a pouquinho terminar. Bom, então, iniciando aqui a minha fala, eu vou só fazer aqui um relato breve do que é educação fiscal, né? Todo esse processo educativo que visa construir consciência que é voltada para o exercício da cidadania. O objetivo principal, logicamente, é a participação do cidadão para a tentativa de aperfeiçoar os instrumentos de controle social e fiscal do Estado. O Programa Nacional de Educação Fiscal, ele abrange esses cinco módulos, o módulo que envolve as escolas de ensino fundamental, o módulo das escolas de ensino médio, servidores públicos em geral, universidade e sociedade em geral. A gente tem atuado nesse programa de educação fiscal dos municípios praticamente com ensino fundamental, ensino médio e servidores públicos. Casualmente, a gente fazia no âmbito dos municípios algumas palestras nas universidades, mas atendia em todos esses módulos, acabava atingindo a sociedade. Então, dentro do programa municipal que a gente desenvolveu tanto em Aquiraz como em Horizonte, a gente acabou atendendo nessa abrangência geral do programa de educação fiscal. O programa municipal de Horizonte, que foi desenvolvido para o bienio que eu estive lá em 17, 18, na verdade, o programa continuou até 2020, eu falo por 17, 18, foi até onde fiquei no município, mas eu sei que o programa foi além disso, e objetivava traçar principalmente os parâmetros para a contribuição da educação fiscal na conscientização de crianças e adolescentes. Praticamente, o programa era desenvolvido em parceria da Secretaria de Finanças com a Secretaria de Educação para atingir crianças e adolescentes e, logicamente, servidores municipais e, lógico, que portabela a sociedade de forma geral, porque a gente estava nas escolas, instituições públicas, na própria prefeitura, então isso envolvia a cidadania como um todo, as pessoas como um todo. O programa de Horizonte tinha, por princípio, a construção de cidadãos conscientes que atuavam como verdadeiros multiplicadores da educação fiscal, uma vez que eles vão, logicamente, passando essas informações. Como se faz a educação fiscal? Toda a vida que eu chegava para ser secretário nos municípios que passei, eu imaginava que precisava, como professor, fazer algo diferente, a não ser ficar só como secretário de Finanças na parte da arrecadação e na parte da contabilidade e da própria aplicação desse recurso através da despesa pública. Então, eu procurava utilizar a abordagem didática e pedagógica, como está aí escrito nesse texto, capaz de interpretar as vertentes financeiras da arrecadação e dos gastos públicos. E aí, com isso, eu conseguia estimular o cidadão a compreender o valor que ele tinha de contribuir em benefício do conjunto da sociedade. Ao mesmo tempo, a gente também apresentava nesses trabalhos, que eu vou já mostrar a vocês, o tamanho do programa de educação fiscal que tinha o Horizonte, acabava de dar essa consciência na aplicação do recurso gerado lá na receita, lá na arrecadação. Então, começando aqui com o que foi desenvolvido em Horizonte, agora vindo para a parte bem prática, o nosso programa era gigante. Eu tinha tido uma experiência em Fortaleza, fui lá que comecei a despertar dentro das prefeituras o trabalho com a educação fiscal, quando o Cialdini, Alexandre Sobeira Cialdini, que era o secretário de Finanças, naquela época, eu falo 2011, 2012, quando por lá estive, e vi o programa de educação fiscal em Fortaleza. Quando eu fui ser secretário em Aquiraz, eu procurei fazer um programa maior e a gente chegou aí para a final, Clarice, do Prêmio Nacional de Educação Fiscal em 2018, com o trabalho desenvolvido, aliás, 17 com o trabalho desenvolvido por mim e pela equipe, até 2016, mas não conseguimos premiação, mas ficamos ainda em quinto lugar nacional. Chegando em Horizonte, a gente resolveu ampliar o programa de educação fiscal, vamos desenvolver mais atividades. Eu estava focado não só em criar um programa grande em Horizonte, como também tentar aplicar mais uma vez para o Prêmio de Educação Fiscal. E aí começamos o programa, então vamos lá a todas as etapas desse programa. Primeiro, nós fazíamos visitas, a Secretaria de Finanças visitava as escolas, então a gente conversava com crianças, levando várias atividades que eu vou já mostrar quais são, falava também com jovens e até em universidades, mas o foco era exatamente na educação fundamental. No tópico 2, as crianças também eram convidadas à Secretaria de Finanças. Na primeira, visita às escolas, a gente procurava crianças até ali 8, 10 anos. Para visitar a Secretaria de Finanças, a gente achava mais interessante pegar crianças um pouco mais, com mais idade, vamos dizer assim, ali entre 12 e 15 anos, que tinham mais condições de entender o que a gente ia explicar e perguntar também, por curiosidade deles, o que nós fazíamos na Prefeitura, dentro da Secretaria de Finanças. Então, por exemplo, a equipe de educação fiscal recebendo alunos de uma escola na companhia do prefeito Mirim, que também foi outro trabalho que nós desenvolvemos. O outro ponto eram as apresentações de esquetes teatrais. A gente levou para o município de Horizonte tanto esquetes teatrais como também trabalhos com fantostas, já trabalhando também no município de Aquiraz. E a gente tinha esse trabalho de esquetes teatrais acompanhando as palestras que eram desenvolvidas naquela época com relação a temas voltados para a educação fiscal e cidadania. Passávamos na escola também os vídeos que estavam nos sites da Receita Federal, procurávamos também outras fontes para apresentar vídeos educativos, sempre acompanhados da equipe técnica, com os professores e os alunos na escola pública do município de Horizonte. Esse trabalho também foi muito bem avaliado dentro das escolas, essa parte aí de aplicação de vídeos. Palestras, como eu já falei aqui, eram inúmeras que a gente fazia no âmbito do município, nas escolas, na própria prefeitura, que a gente chamava a sociedade para desenvolver. Inclusive, Clarissa, o Argemiro esteve em alguns momentos com a gente lá, trabalhando aí a parte da educação fiscal da Fazenda, da Cefaz, que nos apoiou bastante com treinamento, inclusive, para os nossos professores, um curso de formação para a educação fiscal. Foi muito interessante o trabalho que a gente fazia com a Secretaria da Fazenda. Programas de rádio, bastante interessante, que a gente tinha um programa mensal de rádio, onde a gente discutia com a sociedade de forma direta sobre o que a gente fazia na prefeitura em termos de educação fiscal. E no programa de rádio tinha programas interativos, falando de PTU, falando de ISS, falando de TBI, de taxas. E a interação era muito legal, porque tinha uma pessoa do programa de rádio entrevistando a pessoa na rua. Em alguns programas, a gente fazia sim, outros sem a participação da sociedade. Era mais programa aula também, falando sobre toda a parte tributária do município. Sempre quando íamos fazer o lançamento de PTU, por exemplo, tinha um programa de rádio específico. Vídeos, esses aqui eu já falei, a parte de jornal de educação fiscal, a gente cobria todos os eventos que envolvia com o próprio grupo de educação fiscal. Aí a cobertura da educação fiscal no dia da eleição do prefeito Mirim em Horizonte, que aconteceu em 2017. E o outro ponto foi a própria eleição do prefeito Mirim, onde a gente fez um trabalho chamando todas as escolas para poder dar oportunidade a crianças até 10 anos de se candidatarem a ser prefeito Mirim para o mandato, logicamente, até o fim do mandato que nós estávamos, que terminou em 2020, por exemplo. Fazíamos trabalho também em parcerias com outras prefeituras, aí com a prefeitura de Calcaia, sobre competições de paródia, músicas e jingles, para a gente escolher produtos para utilizar no programa de educação fiscal. Tínhamos um trabalho também chamado Criança Cidadã, que a gente juntava crianças na Secretaria de Finanças, liderado pelo prefeito Mirim, para discutir algumas ideias do que a gente podia levar para as atividades nas escolas daquelas crianças e adolescentes. Elaborávamos todo ano prêmios e concursos de educação fiscal, nós tínhamos o prêmio anual de educação fiscal do município, onde a gente envolvia paródias, desenhos, frases, redações, tínhamos várias categorias e também por idade dentro das escolas. A gente fazia essa entrega desse prêmio no final do ano com uma grande festa, convidando várias áreas fazendárias do Estado, tanto Receita, como Cefaz, como também universidades e outros atores que participavam desses prêmios. Outro item bastante interessante, a gente reunia nas escolas os alunos para falar sobre tributo. Não era bem uma palestra, mas uma conversa comigo aí, na foto, estão as crianças comigo e a equipe estava toda dando suporte, então a gente tinha essas reuniões nas escolas. Cursos à distância, esse trabalho que nós desenvolvemos tanto em Aquirais como também em outros municípios com cursos tipo EAD, isso bem antes da pandemia, já disponibilizávamos orientações. A parte também de cartilhas com perguntas e respostas. A de Horizonte eu vi aqui que ainda hoje está no site com mais de 100 perguntas e respostas sobre a parte fiscal tributária municipal específica do município de Horizonte. Tínhamos feito também isso em Aquirais até 2016. Ainda fizemos também trabalhos como jogos aplicativos como esse daí, que a criança ia com o dado, ia pulando os números e tinha algumas ações de educação fiscal, tipo, você não pagou IPTU, volte duas casas, era bem interativo e as crianças gostavam muito, mas sempre tinha choro, que era um menino pequeno, quem não ganhava, quem não chegava até o final, ficava chateado, mas de qualquer maneira tinha o aprendizado por trás da parte de educação fiscal também nos jogos. Tínhamos o dia da criança cidadã, que era sempre por volta do dia 12 de outubro, que a gente trazia atrações e aí tinha prêmios e eles recebiam dinheiro em papel para comprar alguns brinquedos que a gente levava e aí eles também pediam a nota fiscal, que era emitida a nota fiscal, logicamente, tudo simbólico, para que eles também tivessem esse conhecimento do dinheiro, da nota fiscal e etc. Isso aí bem voltado para a criança cidadã. E ainda trabalhos de educação financeira utilizando o grupo de teatro com a palestra de administração das finanças pessoais, onde a gente retratava a família quando tinha o filho que gastava muito, o filho que gastava pouco ou aquele que é tipo a prefeitura que gasta tudo que arrecada. A gente fazia esse trabalho também de educação financeira e rodávamos as escolas do município, era bem interativo também. E aí todo esse programa, Clarissa, resultou finalmente na busca incessante da gente pelo Prêmio Nacional de Educação Fiscal e o município de Horizonte tirou o segundo lugar na categoria de instituições. Então ficou com essa colocação, foi muito interessante, aí o pessoal da Cefaz participando da entrega do prêmio com toda a equipe de Horizonte, temos aqui toda a equipe de Horizonte com as pessoas também da Fazenda Estadual. Bom, feito isso, essa breve passagem, eu quis fazer isso de forma mais rápida para que eu pudesse mostrar também a vocês alguns vídeos. mas antes de entrar nos vídeos, eu vou passar primeiro para vocês aqui a primeira, primeiro uma música que a gente trabalhou num dos Prêmios de Educação Fiscal, para você ver como é interessante o Prêmio de Educação Fiscal, a gente trabalhou também a questão de algumas, algumas paródias, né, que eram registradas nesse prêmio e as paródias resultaram numa dessas, dessas músicas, a gente colocou no site de Aquirais na época 2014 e o site até teve um impacto com muita movimentação, que quando você entrava no site do município, a música tocava, convidando o contribuinte, né, a pagar o imposto e dizendo o porquê. A letra é bastante interessante, eu vou botar aqui, a música tem três minutos, eu vou ficar falando entre uma música e um vídeo, não são tantos, mas a gente vai então fazer esse trabalho para que vocês possam tomar conhecimento desse documentário que a gente montou lá no município de Horizonte. Então, eu vou colocar aqui, vou compartilhar, vou parar essa compartilhação aqui, vou compartilhar aqui o novo, né, vamos ver aqui. Pronto, vamos compartilhar mais um trabalho aqui que é essa música para vocês entenderem aqui como funcionava. Vamos lá. Eu não estou conseguindo aqui. Danival, você consegue reproduzir por aí, amigo? Não estou conseguindo. Ok. Professor Marcos, é a primeira música, posso tentar reproduzir aí? É a primeira, eu vou tentar só mais uma vez, estou tentando aqui, porque eu estou entrando aqui em janela e não está aparecendo aqui o Google Drive para mim, por algum motivo eu perdi aqui. Se você puder fazer isso aí, eu vou tentar, enquanto você reproduzir essa música, eu vou tentar para o próximo vídeo, você pode reproduzir a música então. Quem quer vencer e ver a vida melhorar, deve pagar os impostos direitos. Quem quer prosperar e ver o Brasil avançar, deve ficar em dias com o governo, fiquem atentos para o que eu vou dizer. É muito sério e todos devem saber que é importante pagar todos os impostos. Exija sempre o melhor pra você, pois o governo tem que corresponder quem paga impostos. Pagar todos os impostos. Mais saúde, educação, mais emprego do cidadão, só defende da sua contribuição. Quem paga impostos vai estar cumprindo o seu papel de cidadão. Pagando os impostos você estará investindo na construção, na construção. Da nossa nação. O da nossa nação Quem quer pensar, viver a vida melhor A deve pagar os impostos, os direitos Quem tem imóvel paga o IPT E automóvel paga o IPT, a ICMS Para a mercadoria que circula Para produtos industrializados é o IPT E para todos os serviços prestados é o ISS Cidadão, fique ligado Segurança, urbanização, vai dar o tempo Só depende da sua contribuição Quem paga imposto vai estar cumprindo o seu papel de cidadão Pagando os impostos você estará investindo na construção O da nossa nação O da nossa nação Quem quer pensar, viver a vida melhor A deve pagar os impostos, os direitos Quem paga imposto vai estar cumprindo o seu papel de cidadão Pagando os impostos você estará investindo na construção Beleza, Danival? Obrigado aí pelo apoio Essa música tem uma história, né, pessoal? Que ela foi do concurso de educação fiscal Através de uma paródia, uma aluna fez a música E fez a lógica adaptação à paródia E aí ela ficou no nosso site por bastante tempo E chegou a congestionar o site com tanto acesso E virou matéria Se vocês colocarem aí pesquisando Lady Gaga de Aquilá Vocês vão ver a quantidade de matérias que saiu G1 e outros jornais aí do país inteiro Danival, se você tiver como colocar o vídeo Que faz uma reportagem sobre essa música Sobre essa atividade de educação fiscal Conta toda a história É o vídeo que está escrito, meu vídeo Lady Gaga Se puder colocar Seria interessante que a gente mostre essa reportagem Ela é pequena, deve ter dois, três minutos E aí depois a gente passa para o outro vídeo Da eleição do prefeito Mirim também Estou mostrando alguns produtos São muitos, mas a gente não vai ter tempo para mostrar todos Só me confirma, professor Se é esse vídeo que está na tela Não estou vendo aqui, certo É, é esse aí Tá, então vou iniciar O que é que o Imposto combina com música? Bom, em Aquilá, região metropolitana de Fortaleza Um grupo de jovens mostra que sim Olha só o que eles prepararam O ritmo é bem conhecido É da música Bad Balance da Lady Gaga Mas a letra e a voz que você está ouvindo É dessa jovem que agora tem 18 anos Ela criou a paródia para a campanha de educação fiscal do município Nós fizemos pesquisa sobre todos os tributos e foi a partir daí que surgiu a letra Quer dizer, você aprendeu também para poder passar para os outros Com certeza, teve bastante aprendizagem por meio de tudo isso até chegarmos a esse áudio que está até hoje Hoje quem acessa o site da Secretaria de Finanças de Aquilá já tem acesso à paródia Está disponível e já foram até hoje 300 mil acessos Ou seja, muita gente querendo saber que música é essa já tão famosa Mas para a gestão, o mais importante é que quem vem aqui no site Acaba entrando em contato com o município Para saber se tem algum imposto devido a alguma pendência E isso é o mais importante Melhorou por conta da paródia a relação da Secretaria de Finanças com o contribuinte Se antes o site recebia 2 mil acessos por mês Agora são quase 170 mil visualizações mensais Nos cofres ainda não deu para perceber muita mudança Mas a campanha de educação fiscal continua nas paradas de sucesso A autora virou pop-star do Aquiraz Com a paródia, você deve deixar a campanha que aplicada nas escolas públicas do município Veio mais animada Da forma como está sendo trabalhado com o lúdico, com a musicalidade, com o teatro E claro, aprendem sobre os tributos Quando a gente paga o imposto, o que acontece? A prefeitura faz o que com esse dinheiro? A prefeitura melhora a cidade Ela ajuda nas escolas, na saúde Se você não paga, a gente manda dizendo que pagou Mas quando vai, ele volta de novo, porque ele já deu valor Meu pai sempre me fala isso A campanha deu tanto certo que tem até uma representante mirim É a Ingrid E ela já aprendeu que essa brincadeira é muito séria Não é só os adultos que vão fazer a diferença Nos próximos anos, quem vai ocupar os lugares dos adultos vai ser as crianças É o futuro da nossa nação como missa cantora E também, se o nosso município crescer, todos vão querer acompanhar Aí, depois que aqueles municípios querem acompanhar O nosso Brasil vai crescer Marcos Vinicius era secretário de finanças de outro município E teve a ideia de lançar uma competição Para envolver os estudantes num assunto que não é nada fácil de tratar As crianças pegando essa ideia A ideia aqui é a perspectiva de futuro Que elas venham ser cidadãs no futuro Com uma condição mais consciente Tratando isso como um aspecto de cidadania Então, o trabalho mente é um trabalho que demanda mesmo De muito carinho e dedicação E no futuro a diferença vai ser vista aqui no município E no futuro a diferença vai ser vista aqui no município O Brasil vai ser um trabalho que demanda mesmo O Brasil vai ser um trabalho que demanda mesmo Pronto, esse daí foi a reportagem que teve a cobertura sobre essa paródia O próximo vídeo é sobre a eleição do prefeito Mirim, que a gente desenvolveu também em Horizonte. Esse vídeo retratou a forma que foi feita a eleição. E o prefeito Mirim passava, então, a ser o interlocutor entre as crianças e a prefeitura. Inclusive, ele tinha uma sala na Secretaria de Finanças, com a foto dele, toda organizada, as crianças. Ele despachava, inclusive, uma vez por semana. Foi um trabalho bem bacana também essa parte do prefeito Mirim. A gente vai ver o vídeo aí, que passa exatamente a reportagem que passou após a eleição do prefeito Mirim. Pode saltar aí, Danival. Está sem som para mim. Só um instante. Vamos lá, vou colocar aqui agora, porque eu estava preparado. Ah, está certo. É aquele mesmo, só está sem som. Está bom. Isso. O município de Horizonte, na região metropolitana de Fortaleza, conta agora com o prefeito Mirim. A eleição do novo gestor aconteceu nesta segunda-feira e nomeou o candidato que apresentou as melhores propostas de aplicação dos recursos do município. A iniciativa também contribui na formação cidadã das crianças. Despertar a consciência ecológica da criançada. Mais segurança, mais saúde, melhor infraestrutura nas escolas. Essas foram algumas das propostas dos alunos da rede municipal de ensino de Horizonte, que se candidataram ao cargo de prefeito Mirim da cidade, na região metropolitana de Fortaleza. Foram 24 candidatos. E desses 24, a gente conseguiu selecionar os 4 para trazer para o evento. Foram cerca de 130 crianças de 8 a 10 anos, vindas de 25 escolas da cidade, envolvidas no plico. 70 delas discutaram a confiança dos colegas, apresentando propostas para a melhoria do município. Na cidade de 65 mil habitantes, pelo menos 20 mil são crianças, são adolescentes na parte. E nós temos, dentro da nossa administração, que valorizar e olhar com carinho para essa idade, que é importantíssima na vida de cada um. Em um mandato de dois anos, o novo prefeitivo de Horizonte tem o desafio de opinar nas aplicações do orçamento participativo destinado à criança. E ainda atuar nas ações do programa de educação fiscal do município. O prefeito Mirim vai ser aquele interlopitor, daquela pessoa que vai, junto ao prefeito, acompanhar os recursos que vão ser destinados anualmente ao orçamento da criança, que o prefeito Checos ainda definiu em 150 mil reais por ano, que vão ser, logicamente, atualizados ano a ano. A primeira dama do município, secretária de Cultura, Vânia Dutra, vê no projeto uma forma de dar vez e voz aos pequenos, em um momento em que a consciência política é muito importante para o avanço do país. Quem sabe, nesses 70 candidatos que tiveram aqui, que passaram por esse grifo que você viu, não vão ter, não serão vereadores, secretários, prefeitos, vice-prefeitos, com outra mentalidade, com outra cabeça. As palmas dos colegas foram decisivas a cada etapa da eleição. Ao final, três crianças permaneceram na disputa do carro. Aí chegou o momento da eleição. Cada um votou e colocou na urna o nome do candidato favorito. Eles não esconderam o nervosismo. E logo veio o resultado. Eu gostaria de agradecer a todos pelo voto e eu queria dizer que eu vou fazer de Horizonte uma cidade muito melhor. Sucesso aí para o prefeito Mirim de Horizonte. Vamos falar de futebol? Pronto, esse foi um outro projeto. E para a gente terminar, a gente tem mais um vídeo. Vai ser um vídeo sobre o Jornal da Educação Fiscal. Nós organizamos, Clarissa, dentro do nosso programa de educação fiscal, junto com os nossos servidores, o que nós chamamos de Jornal de Educação Fiscal. Era muito bem produzido. Tínhamos as repórteres fiscais e a gente ia para a rua, ia para dentro da prefeitura e explicava sobre tributo. E tem vários vídeos disso, vários jornais. Eu vou fazer aqui apenas um menor, vai ter apenas um resumo. E depois a gente finaliza aí, dando a oportunidade a fazer perguntas. Nós tínhamos... O nosso programa era muito grande. Tinha muitos documentários, pelo menos mais uns 15 vídeos. A gente vai terminar com esse aí de vida já ao avançar da hora. Mas ficamos à disposição nas perguntas. Pode saltar aí, Danival. É esse mesmo. Você já ouviu falar sobre ISS e IPTU? E sobre TBI? Você sabe o que significam essas siglas? Você sabe para que servem esses impostos? Não. Sei não. Sei não. O senhor sabe o que é IPTU? É o direito de redireiro da casa, do terreno da gente. IPTU. O IPTU é a minha carne de pago da casa. Você sabe o que é ISS? Não. Também não. Esse é o Jornal da Educação Fiscal, direto de nossos estúdios, na Secretaria de Finanças de Aquirax. Os cidadãos ainda têm dúvidas sobre impostos. Nossas repórteres fiscais foram atrás de mais informações. Estamos aqui na Secretaria de Finanças de Aquirax. E vamos entrar para conversar com alguns servidores. Vem com a gente! Estamos aqui no balcão de atendimento e vamos conversar com o senhor Roniel, servidor da CEPI. Senhor Roniel, o que pode ser feito aqui no balcão? Aqui no balcão de atendimento é o primeiro contato do contribuinte para tratar de matérias tributárias. Aqui você pode verificar questões de IPTU, emitir boletos, saber um pouco sobre ITBI também. É feito aqui o primeiro contato. E também a gente faz uma triagem de todos os serviços pertinentes a CEPI. Você vem primeiramente ao balcão e a gente consegue fazer uma triagem sobre o que você quer e lhe encaminha para o setor mais correto para resolver o seu problema. Estamos aqui no setor de arrecadação com o diretor Carlos Alberto. Senhor Carlos Alberto, todos os proprietários de imóveis são obrigados a pagar IPTU? Todo mundo que tiver um terreno, uma casa, um prédio, está obrigado a pagar o IPTU, salvo raríssimas exceções. Se não, vejamos, será que é justo a sociedade cobrar o imposto de uma igreja? Seja ela de qual religião, não é justo que essa aqui se cobre o imposto de uma igreja. Será que é justo cobrar o imposto de uma entidade que tem a sede onde ela trata de menores abandonados, de pessoas doentes, sem nenhum fim lucrativo? Não é justo. Então, essas pessoas são chamadas imunes. O imposto não atinge essas entidades. Fora isso, a lei que rege o IPTU, que é o Código Tributário... Bom, só para vocês terem uma ideia, esse jornal de educação fiscal era mensal e saía sempre um vídeo de 3 a 5 minutos que falava sobre vários aspectos da área tributária, com orientações. As pessoas também assistiam que eram transformados em vídeos do próprio site do município. Então, o programa de educação fiscal de Horizonte e de Aquirais eram programas gigantes. A gente até misturou os dois municípios, que eu tinha um material melhor de um, material de outro. Mas a ideia do programa de educação fiscal era esse. A gente desenvolvia realmente a educação fiscal em vários aspectos, como vocês viram. E eu me coloco à disposição agora para as perguntas, para a gente finalizar a nossa primeira noite. E já convido a todos para o dia de amanhã, que nós vamos ter lá uma apresentação do gerente do Banco Santander com o professor Érico Veres, do departamento, falando de educação financeira. Amanhã é o dia da educação financeira. Faria, estou com você. Seu microfone está fechado, Clarissa. Hã? Pronto, seu microfone estava fechado. Estava fechado, está ok agora, não é? Isso. Obrigada, professor, por compartilhar conosco essas suas experiências exitosas na educação fiscal do município de Horizonte. São ações, foram ações bastante criativas, que trazem um resultado porque envolvem e conquistam jovens. Então, é o lúdico. Eu percebi que o senhor usou sempre o lúdico, não é? Isso, é a intenção. Aproxima mais, não é? A presença do lúdico. Convida mais as pessoas. É muito atraente para os jovens. Conquistam jovens. Vamos ver se tem alguma pergunta. Tem uma pergunta aqui do Luiz Magalhães, nosso colega lá da Cefaz. Ele perguntou se o Enem, eu acredito que seja o Enem, promover a junção dos conteúdos das disciplinas de educação fiscal e educação financeira em uma única disciplina. Você não acha que a apropriação do conceito de cidadania fica prejudicada? Se o Enem promover, eu não sei o que é o Enem, promover a junção dos conteúdos das disciplinas de educação fiscal e educação financeira em uma única disciplina, você acha que a apropriação do conceito de cidadania fica prejudicada? Agora eu entendi a pergunta. Eu não sei se o significado do Enem aí é nem mesmo. Também não sei o que é o Enem. Mas, enfim, eu acredito que é assim. Primeira coisa, no Brasil, eu dou palestras de finanças pessoais também, uma das palestras que a gente tem, esse grupo de teatro que nos acompanha. Eu falo sempre isso. Nas escolas no Brasil, não tem orientação sobre finanças pessoais. Aí você diz, pronto, quando eu chegar na universidade, aí sim eu vou ter alguma orientação. Nem nos cursos de finanças tem, a não ser um projeto como esse que a professora Ariane colocou de um colega nosso no departamento, ou o professor Érico, que também é do nosso departamento, que tem livros e dá palestras. Eu também faço isso. Se não for isso, na grade curricular da universidade também não tem educação financeira voltada para as finanças pessoais. Então, quer dizer, isso é uma deficiência da escola no Brasil, no sentido geral. Eu acredito que juntar as disciplinas, vamos dizer, de educação fiscal e educação financeira, se porventura tivéssemos as disciplinas, eu não sei se prejudicaria. Eu acredito que não. Eu acho que o ensinamento, de qualquer forma, é um produto bom. E, lógico, se eu falo de educação fiscal e educação financeira que estão relacionadas, eu vou tratar aqui da arrecadação tributária, eu vou tratar da aplicação dos recursos, como gastar o seu dinheiro, fazer um paralelo como o governo gasta também. Eu acho que eu não vejo prejuízo para essa questão do conceito da daninha, não. Na minha opinião, não. Se é o que eu entendi, é a pergunta do Luiz Magalhães, tá? Tá certo, obrigada. A Mirela pergunta aí sobre o lúdico para o público adulto. Não sei se essa pergunta você ia fazer. Eu acho que o lúdico aí, Mirela, vale para os dois públicos, tá? Aí nas palestras que a gente acompanha e traz o grupo de teatro com a gente, fazendo o lúdico, como vocês viram aí nos nossos trabalhos de educação fiscal, o adulto também gostava muito, viu? Eu digo pelo que eu participei dos municípios para onde passei. Mas pode dizer, Clarice. Ah, eu acredito muito também no lúdico, não só para crianças, jovens, e para o adulto também. Agora, inclusive, tem uma tendência aí da gamificação, né, professor? O que o senhor acha de nós utilizarmos a gamificação como ferramenta de disseminar a educação fiscal? Eu acho interessante, principalmente agora, que a gente tem os aplicativos, né, que fica mais fácil de transformar, né, essa questão de jogos para a gente, vamos dizer, interativos, tanto para crianças como para adolescentes, como para adultos. Eu acho muito interessante que a gente use essa parte também voltada para a educação fiscal, né? Eu estava vendo aqui também no grupo aqui, aliás, acompanhando aqui o YouTube, a Cíntia perguntou se o grupo de teatro que existia voltou, Cíntia, né? O grupo de teatro, agora, já voltando às atividades presenciais, já fizemos duas palestras, uma no Exército Brasileiro, uma na Universidade, e já vamos retomar, inclusive, com criação de outras palestras que nós temos com o grupo de teatro, e voltar firme e forte na educação fiscal no âmbito das universidades, agora. O Luiz, ele esclareceu aqui... Ah, o ensino médio, né? Eu vi aqui, é novo ensino médio. Ah, está certo. Desculpa, Luiz, eu não tinha entendido realmente. Beleza, Luiz, mas deu para responder nessa linha mesmo. Deu, deu. Então, ok, podemos encerrar? Podemos. E agradecer a audiência, que foi muito boa, e nos despedir até amanhã, né? Estaremos aqui novamente. Beleza. Ah, só uma última pergunta, que a professora colocou aqui, Clarice, só uma última. Ela pergunta se os trabalhos nas prefeituras trouxeram algum efeito no médio prazo na arrecadação. Olha, Ariane, a gente fez... Um repórter, uma vez, fez essa pergunta quando eu estava em Aquiraz. Nós abrimos o programa de educação fiscal em 2013, em Aquiraz, e ele durou até 2016. Uma pena, né? Porque quando troca de prefeito, troca de gestor, as pessoas acabam dizendo assim, esse programa é do prefeito tal, não vamos continuar. E Aquiraz não tem hoje educação fiscal mais, e era forte na educação fiscal, não é? Então, assim, eu acredito que o trabalho continua e ele tem, sim, um impacto a longo e médio prazo na arrecadação, se ele for permanente. Se você tira o programa hoje porque trocou de prefeito, logicamente que vai ter uma parada nisso daí. Mas o trabalho, sim, ele sendo permanente, o impacto na arrecadação vem, porque a cultura muda quando você insere a educação fiscal. Esse é o nosso entendimento do que a gente já fez nos quatro municípios com a educação fiscal. Mais alguma pergunta? Eu acho que agora não tem mais. Certo. Eu queria aproveitar, se vocês me permitem, para divulgar aqui o Centro de Memória da Fazenda. Claro, pessoal. Foi reinaugurado em setembro o Centro de Memória da Fazenda, que está instalado na sede da Cefaz Ceará, na Avenida Alberto Nepomuceno, com o Pessoa ANTA, e que será uma ferramenta. Nós vamos utilizar o Centro de Memória da Fazenda também para disseminar a educação fiscal. E eu gostaria de convidar vocês para visitarem o Centro de Memória. as atividades lá, professora, assim, em resumo? Tem as exposições, as exposições, que nesse momento a gente... A exposição, memórias, notas de memória, que a gente gostaria muito que vocês pudessem ver. E nós estamos agora criando toda uma programação, porque acabou de inaugurar. Inaugurou em setembro. Ah, bacana. Nós estamos nessa exposição, notas de memórias. Ótimo. Parabéns aí pela iniciativa. Traz toda a trajetória da Cefaz, porque a história da Cefaz é a história do Ceará, né? Com certeza. E, Clarice, atividade de educação fiscal. Você está à frente dessa área agora. Você substituiu a Imaculada que substituiu a Gemiro, né? Eu acompanhei o trabalho dos dois. Foram dois grandes parceiros que eu tive nas quatro prefeituras que passei. Nós vamos fazer um trabalho agora nos NAFs, nas universidades de educação fiscal. Eu agora quero tentar organizar algo para participar do Prêmio Nacional como universidade agora, na área de educação. E aí eu vou ver se você tem alguma ideia e a gente pode marcar para conversar depois, aí juntar o UBA, o Unifol, o UFC, e a gente sentar para conversar sobre isso. Quem sabe elaborar aí um trabalho junto, né, das universidades cearenses, para ir na trilha, né, de mais um trabalho de educação fiscal para ser reconhecida a nível nacional. Tá certo? Conto com você. Estamos juntos. Estamos juntos nessa. Tá bom. Então podemos encerrar aí. Boa noite para todos e obrigado. Boa noite a todos. Valeu, pessoal. Valeu, tchau. E a todos que assistiram, Patrícia, lá de Horizonte, obrigado pela participação. Pessoal da Auditoria de Horizonte que assistiu aqui, que trabalhou comigo na educação fiscal. Forte abraço a todos. Patrícia, muito obrigado pela sua participação. Um abraço aos nossos amigos da Secretaria da Fazenda. Tá bom? Tudo de bom. Tchau. 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 Tchau.